Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Mês em Cena. Eu sou o Lucas Valese. Eu sou o Pedro Doutar. Eu sou o Benjamin Medeiros. No primeiro episódio a gente falou da lista do Benjamin, né? Porque nós estamos fazendo a lista que cada um de nós considera os melhores da década, pra falar aqui. E no primeiro episódio a gente falou da lista do Benjamin e hoje nós vamos falar a minha lista. Eu vou começar aqui com as minhas menções honrosas. E nas minhas menções honrosas eu coloquei o Bacurau, que já foi falado no outro episódio, porque ele está na lista do Benjamin, então eu não vou falar sobre ele. Ele está nas minhas menções honrosas. Na minha menção honrosa eu coloquei também o documentário humano, que é dirigido pelo Ian Arthus Bertrand. Coloquei ele aqui porque eu acho que como documentário ele abordou um tema que fugiu meio do que a gente está acostumado a ver de comentário, assim, pelo menos eu. E eu achei isso interessante porque é um documentário com uma temática simples, bem simples, mas eu achei muito bem trabalhada. Que ele pega pessoas de diferentes lugares e elas colocam, e coloca elas pra falarem sobre coisas, digamos, cotidianas, coisas normais, assim, coisas banais, tipo, o que é amor, sobre questão de relações sexuais, sobre guerra, sobre essas coisas. É que o humano, eu vi que tinha um curta esses dias rolando no Facebook, o pessoal estava compartilhando, um curta bem antigo, e me apareceu muito a premissa, que se chama Talking Heads, de um cara que eu não sei falar o nome, acho que é russo, Kristof Kjelovskis. E a ideia é muito parecida, só que é um curta documentário, dele perguntando o cotidiano, coisas do cotidiano, assuntos banais, assim, pras pessoas e as conclusões que isso gera. Eu acho que eu já ouvi, eu acho que eu já vi em algum lugar também, eu vi em algum lugar esse Talking Heads também. Então, eu achei bem parecido. Eu não cheguei a ver sobre, eu só vi o nome, assim, mesmo. Eu vou procurar depois pra ver esse daí. Então, na outra missão rosa, aqui eu coloquei o The Other Side of the Wind, que é do Arson Welles, que é o filme inacabado dele, saiu em 2018, tá no... é do Netflix, né? É, teoricamente é. É, teoricamente é do Netflix. Então, eu curti ele bastante, porque... eu não sei muito o meu que falar, porque pra mim, o filme, ele falou por si só. Eu acho que foi... eu não conheço o trabalho do Arson Welles, eu acho que por isso que eu não consigo falar muito sobre esse filme, mas eu gostei. Eu coloquei ele aqui por isso. Mas eu realmente não sei falar muito bem dele, não. O que eu gostei na época que eu vi, é que eu não lembro muito, é que eu acho que dá pra perceber um pouco que eles quiseram bastante unir a tradição do Arson Welles, que ele é meio que o pai do cinema moderno, né? Eles quiseram, tipo, colocar esse fascino dele e tal, só que eles colocaram umas coisas bem contemporâneas, o modo de filmar, que... eu não sei necessariamente o que ele filmou, o que não é dele, o que é parte da montagem, o que... você já sabe, tipo... Mas eu achei interessante essa parte, assim, deles mesclarem, provavelmente, uma visão que com certeza não era dele, porque ele morreu, né? Porque tem uma visão bem contemporânea ali, num trabalho que é bem moderno, porque o Arson Welles é um diretor bem moderno, tipo... Desse período da década de 50 e 60, e eu acho bem legal essa mescla que fizeram. Dá pra perceber bastante, assim. É, então, isso que eu queria falar, mas não consegui comentar por conta... porque eu não sei se o trabalho dele é assim, ou por conta dessa questão de que pode ser que tem uma visão que não é dele lá, porque ele tá morto. Eu gostei dessa mescla também. Dessa coisa que o Pedrinho falou, do olhar... um filme ser contemporâneo, né? Meio que o Arson Welles, seu cineasta, que firmou o cinema moderno e tudo. Só que eu acho que... é, não tem como a gente saber até que ponto era a intenção dele fazer... que foi cumprido a intenção dele, até que ponto foi só... o olhar ficou mais no olhar dos produtores e do montador. Mas eu acho que a intenção do Arson Welles era fazer um filme meio diferente, que eu acho que é por isso até que ele não conseguiu acabar ele, porque a carreira dele já foi um final bem trágico, assim, pra como foi o início dele, né? Desde... mesmo até A Marca da Maldade, que é, sei lá, um filme maço hoje em dia, super cult, até fisicamente já dava pra ver a decadência do Arson Welles, aqueles anos. Mas eu acho que independentemente da ideia ser dele ou não, a ideia é muito interessante. Porque o que eu mais achei... eu acho que é um filme muito de... é um bom filme pra você iniciar, a filmografia dele, assim. Porque eu acho que você consegue perceber... iniciar não, desculpa, pra você ver depois, né, que você já viu alguns. Porque você consegue perceber o que é totalmente o Arson Welles, o que é totalmente o cinema moderno e o que não é. E com esse o que não é, você consegue ir entendendo os negócios que são muito básicos do cinema contemporâneo, né? Tipo, tem uma cena lá com as velas, que me lembrou muita coisa do cinema contemporâneo e tal. E as cenas do começo me lembrou mais cinema moderno. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é um filme bem de entender cinema. Tipo, você entender o que é. É, então, porque eu não... é o primeiro filme que eu vi dele, eu não vi nenhum outro. Então, acho que por isso que eu não consegui pegar essa distinção. Ah, o filme eu acho que é uma grande homenagem ao cinema também, né? É que acho que todo diretor passa por essa fase. Porque ele pega o John Huston pra atuar como personagem principal, meio que fazendo ele, sei lá. É, eu senti isso. Eu achei que era ele, né? É, e o John Huston também é um ator e diretor, né, do cinema moderno. É que nem o Dolor e Glória, basicamente. É ele mesmo, ele tá morto pra falar que não é, né? Mas é ele. É, isso eu percebi, essa homenagem ao cinema. Nessa parte eu consegui. Isso que eu gostei, eu acho, pra dizer aqui. Porque a distinção, eu não percebi muito assim, mas eu percebi... Mas olhando... porque eu acho que aquele... O filme que eles estão fazendo foi feito antes ou não? É, foi. É, então, é isso que eu percebi a diferença dos dois. Mas eu não senti muito porque eu não conheço o trabalho do Orson Wilson. Mas coloquei a menção honrosa aqui porque eu curti. Foi o primeiro filme que eu vi dele e eu gostei mesmo. Pra quem for assistir também, uma indicação é assistir meio dobradinha ao documentário que tem da Netflix também. Eu serei amado quando morrer. Uma coisa assim, conta os bastidores desse filme, um pouco da carreira do Orson Wilson. É, um monte de filme da Netflix tem bastidores, né? Sim. É, esses filmes que eles pegam, assim, meio que pra que eles distribuem, são projetos meio grandiosos, eles sempre fazem os bastidores. Tem o Conversas com o Martin Scorsese sobre o Bernadês. Minha próxima menção honrosa, eu coloquei ela aqui porque... Eu fiquei meio em dúvida, na real, porque quando eu quis assistir ele, foi porque eu vi no Letterboxd e eu achei que era um filme. Só que aí, na hora que eu baixei pra assistir, era uma apresentação de teatro gravada, mas estava no Letterboxd. Então, se estava no Letterboxd, eu coloquei aqui. É, tá certo. Se o Ben já quisesse colocar, ele podia colocar Twin Peaks, né? É que eu não tinha assistido ainda, né? O que eu coloquei aqui foi o Fleabag, que tem a série agora... É da Amazon, né, a série? É. Tem a série Fleabag, da Amazon, que eu vi, o pessoal estava elogiando, mas eu não cheguei a assistir a série. Eu só vi a apresentação de teatro gravada mesmo. E eu coloquei na menção honrosa, porque se tratando dessa questão de ser uma apresentação de teatro, eu achei o nível do storytelling, de como ela conta a narrativa, muito bom. E eu acho que é o importante, a performance dela, no caso, né? E eu acho que é o importante nessa situação, pra mim, é o importante. Ela conseguiu passar isso, e eu acho que ela conseguiu passar muito bem e desenvolver muito bem a narrativa dela. É a mesma atriz? É a Vic Jones, é. Não sei se é a Vic Jones que atua na série. É, ela sim. Ela faz tudo, escreve, dirige, produz, atua. Então, eu acho que isso que é importante, eu coloquei na menção honrosa aqui, que eu realmente achei muito bom. Aqui na menção honrosa, eu também coloquei o Like Father, Like Song, que é do Hirokazu Koriida. Ele até ganhou canes com esse filme, se eu não me engano, que é de 2012, ou é 2011. Eu não estou recordado. Ele ganhou canes duas vezes já? É, então, ele ganhou com o assunto de família também, não ganhou? Com o Shoplifters? Ganhou Palma de Ouro. Então, esse Like Father, Like Song também ganhou? Da hora. Que é do Hirokazu Koriida? De 2013. De 2013, isso. Eu coloquei ele aqui nas menções honrosas, porque é uma característica muito do cinema do Hirokazu. Eu já assisti bastante dos filmes dele, não assisti todos, mas assisti bastante, porque eu gostei muito do trabalho dele. E ele traz essa complexidade, é a temática, eu estou falando mais da temática, a complexidade do que seria família. E eu acho que ele trabalha, na hora que ele vai trabalhar isso, eu acho que ele trabalha de uma forma muito legal. Eu acho que ele consegue passar direito o que ele quer passar, porque eu não acho que a questão da complexidade da família seja o enfoque dele. No exemplo do Like Father, Like Song, ele trata de assuntos que eu percebi, ele quer mostrar a questão das hierarquias dentro da família, como se reproduz isso dentro da família. Também fala, por mais que não seja muito nesse, mas ele fala bastante no Shoplifters e em outros filmes, da questão da adoção. Também ele trata bastante, utilizando a complexidade familiar, ele trata bastante, nesse filme eu achei bem aparente, a desigualdade entre classes também. Ah, no Shoplifters ele também usa isso um pouco, né? No Shoplifters, eu acho que no cinema geral dele ele usa isso um pouco. Ó, no Shoplifters ele usa isso, nesse ele usa isso. Tem um que chama I Know, que ele usa isso também. Ah, é a forma dele, né, de fazer cinema. Acho que é tipo, o estilo dele é isso. E aí vai as nuances das histórias, é o que muda de filme pra filme. Isso. O estilo dele é esse. Aí é exatamente isso, os nuances mudam. Aí eu curto bastante a forma como ele consegue utilizar desses pretextos pra trabalhar os nuances dos filmes. e é um diretor que me interessa bastante, tanto que eu fui atrás dos filmes dele. Tem uns que eu não curti muito, mas outros eu gostei bastante. E eu coloquei ele aqui nas menções honrosas, o Like Father, Like Son. Também coloquei o Tendree, do Sean Baker, que também é um diretor que me interessa bastante. Por mais que vocês ouvem que ele é chato no Letterboxd, porque eu nem acompanho o Letterboxd dele. Mas o trabalho dele, eu acho... Eu curto bastante o trabalho dele. E eu gosto de como ele... Ele traz uma temática interessante, que eu acho, que às vezes a gente não vê também, porque às vezes a gente fala de Estados Unidos, e a gente imagina já a questão dos caras que ploram a nós pra caramba. E acabo esquecendo que no próprio país deles ocorre muita... Tem muita desigualdade também. E eu acho que o Sean Baker traz isso como temática pra te colocar num universo que ele cria. Porque uma coisa que eu percebi nele... No The Florida Project nem tanto, que a gente vai falar na lista. Mas no resto dos filmes, ele tem personagens... O mundo que ele cria nos filmes é muito cômico. Sim. É bem cômico o mundo que ele cria nos filmes, e eu acho que ele utiliza essa temática no coridiano de lugares que a gente não... Lugares que não tem voz mesmo, dos Estados Unidos, que a gente não vê. Ele utiliza dessa temática que te joga dentro desse mundo cômico. Que, por mais que cômico, ele consegue tratar com uma humanidade legal, eu acho. Porque são... Os personagens que ele cria são personagens complexos. E que, por mais que eles cometam tais erros, no filme, por exemplo, também mostra a situação deles. O que que talvez cometam esses erros. Talvez coisas que eles façam que fazem parte desses erros, mas que são por um motivo que a gente consegue entender o porquê do personagem que tá fazendo aquilo. É uma questão de humanizar os personagens, e dá pra perceber esse ligamento dele com os personagens na hora de fazer isso. E eu acho isso muito louco. Eu gostei pra caramba. Tem... Eu acho isso muito presente no Tangerine, em várias cenas. E eu curti. Tem algumas coisas que me incomodam um pouco, por exemplo, nos diálogos. Tem cena de diálogo que fica meio... Eu acho que em pessoal. não dá pra... Você não... Parece que você acaba falhando nessa questão de entrar nesse mundo que ele cria. Desconectar. É. Você fica meio desconectado, porque tem uma... A cena inicial, por exemplo, que eu até tava comentando com o Benjamin no dia que a gente assistiu. Ele faz muito corte, muito corte. E, não sei, eu acho que isso tira um pouco, desconecta um pouco, porque eu acho que... Não foge, mas atrapalha um pouco no que ele quer passar, sabe? Eu acho que atrapalhou um pouco isso. Sim. Até você entrar no filme demora bastante, porque ele foi filmado em iPhone. E aí, quando você começa a assistir, pelo menos eu e você, que a gente assistiu no cinema, você começa a ver, você já percebe claramente que foi filmado com outra câmera do que a gente tá habituado a ver na tela. E aí, como você falou, ele começa a fazer muitos cortes e aí as caras das pessoas ficam meio estranhas nas pontas. Não é como uma grande angular, que deforma o ambiente. O rosto das pessoas que fica mal, meio mal encaixado no quadro. Eu acho que o começo do filme é bem mal decupado, assim. E aí, começa uma trilha sonora muito característica de vídeo de YouTube viral, assim, sabe? Principalmente quando ele começa a usar Turn Down for a lote. Jesus. Mas eu acho, será que ele não, tipo, esticou o formato? Que o formato não é meio esticado, assim, pra poder caber? E daí, isso acaba deformando as pontas? Eu acho que é meio alguma coisa assim, não é? Mas isso só acontece nessa primeira cena do café, da deformação do rosto. O resto, tipo, você percebe que foi filmado com o iPhone, mas não é nada deformado, é só pelo jeito como a imagem vem mesmo. Mas esse começo do café, a cara da personagem, é que eu esqueci o nome dela, mas da personagem que não acabou de sair da prisão, a amiga, tem que ser aqui a principal, tem um rosto pouco deformado. Eu acho que a que saiu da prisão chama Debbie. Então, tem que ser a Debbie. A que é a cantora, né? Que vai ter uma apresentação musical depois, ela fica com o rosto inteiramente deformado, esticado mesmo. Só que, a amiga dela no contraplano não fica assim. Então, não sei o que aconteceu, mas é o que o Valézio falou, é muitos cortes. No começo, ele te tira muito do filme, demora muito tempo pra você entrar. E aí, eu entendo o que o Valézio falou, os pontos fortes pra ele. Eu sinto tudo isso mais no Projeto Flórido, que a gente vai falar depois, do que no Tanjuínio, que eu acho que, por conta dessa desconexão, que ele cria com o público no começo. E logo depois, ele já meio que apela, não no sentido emocional, mas apela pra você estar inserido na história, focado nela, se conectando com os personagens, nos dramas deles, nas traições. Eu acho que isso pesou muito pra mim, porque eu não tava nada conectado, não tava achando o filme engraçado. desde o começo, eu tava me incomodando o jeito do filme em si. Principalmente, acho que talvez pode ter sido um pouco com a minha expectativa, porque eu gosto muito do Projeto Flórida também, esse é um filme bem diferente na filmografia dele. Bom, eu só vi o Projeto Flórida, não vi o Tangerine. Eu gosto um pouco do estilo de filmar do Sean Baker, depois a gente vai falar de Projeto Flórida ainda, né? É, mas nessa questão do Tangerine, a questão que incomodou o Benjamin, eu acho que foi o que me pegou um pouco no filme, porque eu acho que eu comecei a entrar no filme justamente pelas tramas que tem dentro do filme, as subtramas, como ele falou da traição, etc. A gente pode dar spoiler aqui ou não? Pode. Então, aí, o que eu acho que... Eu não acho que o filme seja apelativo nessas partes, porque eu acho que tem duas cenas pra mim que exemplificam muito bem, isso. A cena que a Cindy, eu peguei aqui, não é Debbie, não tem nenhuma Debbie no filme, é Cindy, que é a que acabou de sair da cadeia, ela vai com a Dinah, que é a que ela pegou, é a menina que teve relação com o Chester, que é o namorado dela, né? Ela pega a Dinah, porque ela vai bater na Dinah, porque ela teve relação com o Chester, né? E ela vai assistir o show da Alexandra, que é a que é cantora no filme. Ela assistiu o show e tem uma cena que elas vão pro banheiro e por mais que a Cindy, o filme todo, acaba, né, maltratando a Dinah, eu acho que com o tempo vai adquirindo uma... Elas vão firmando uma relação que no final não acaba firmada, porque acaba todo mundo ainda é brigado, mas elas vão firmando uma relação que, pelo menos, não é algo apelativo do tipo, a todo momento ela tá massacrando a Dinah. chega um momento que ela acaba só aceitando, tá ligado? Estar com ela, tanto que no banheiro ela pega assim e vê que a Dinah tá toda mal maquiada, toda desarrumada, porque ela também, as mulheres no filme, elas se prostituem, então acho que ali, sem ser apelativo, ele te entende, que o personagem tá entendendo o outro, e mesmo que tenha essa rincha entre os dois, ela maqueia e arruma a Dinah e acho que isso te coloca dentro do mundo que ele quer, eu não acho que seja apelativo. É, o apelativo que eu digo é mais no sentido, principalmente mais no terceiro ato do filme, que tem lá quando eles, todo mundo se encontra no café, todo o arco da família do taxista híngaro, turco, o negócio assim, taxista estrangeiro, eu acho que, como é um trabalho com não atores no filme, se você for ver, nenhum deles é ator mesmo, o Sean Baker chamou ele pra fazer o filme, porque é a realidade da vida dele, eu acho que todas as cenas de diálogo, toda vez que pega mais uma interpretação, eu acho que o Sean Baker perde muita mão de como comandar isso, tanto na direção de atores, como em como mostrar essa tela, e aí, mas como você falou, a cena do banheiro eu acho muito bonita, eu acho que as melhores cenas do filme é essa banheira, em que elas tomam a lavanderia, porque são as duas cenas mais fortes do filme em que não tem diálogo, mesmo assim, é mais no mover, nos detalhes, e como, é mais uma questão de detalhes, de movimento de mãos, de coisas do cotidiano, elas fumando, usando droga no banheiro, se maquiando, e colocando a roupa pra lavar na alzeria, então são coisas que estão no hábito das atrizes em si mesmo, no dia a dia que elas vivem, eu acho que aí, ali ele consegue filmar de um jeito mais sóbrio, meio sóbrio mesmo, porque o resto do filme eu acho que ele tá bem perdido, assim, ele consegue filmar de um jeito mais limpo, e até emocionante, né, não apelativo, mas eu acho que a parte agora quando pula pros arcos dramáticos, e quando, principalmente na cena de diálogo, fica tudo muito estranho pra mim. É, a cena no terceiro ato, a cena lá que tá todo mundo discutindo na lanchonete lá, eu também achei meio perdida um pouco, mas não tanto. Então vamos começar a lista, em décimo lugar eu coloquei um filme de 2018, na real é uma animação em curta-metragem com direção da Nara Normand, eu não conheço o resto do trabalho dela, conheço só esse, que chama Guaxuma. Ele é em estilo, eu fui ver depois um pouco, porque eu achei que era, é digital também, só que é em stop motion a animação, porque eles realmente fizeram as estátuas de areia na praia pra gravar. É tipo, é como o pessoal usa em Hollywood, né, uma animação, efeitos especiais com stop motion. Isso. Eles digitalizaram as estátuas pra fazer o motion, ou eles fizeram tudo na areia e escreveram. Eles fizeram as estátuas na areia e transformaram isso em efeitos especiais, igual o Benjamin falou. Ah, tá, certo. É tipo o que o estúdio que fez o Coraline começou a fazer atualmente com o Kubo, esse último o Link perdido, que estava indicado ao Oscar, o que o Exenderson faz também, notou esse filme de animação dele. Tá, entendo, entendo. É uma animação bem bonita do Guaxuma. Sim. Então, contando, eu achei a animação bem bonita, a animação bonita um dos pontos fortes. Fora que eu também acho que as metáforas do Curta, eu acho que a questão do uso das estátuas mesmo serem de areia é uma questão da metáfora que ela quis usar tanto, da vivência dela que é da cultura kaiçara, que eu achei interessante isso porque a gente não, eu não sei se a gente tem bastante coisa assim da cultura kaiçara. No cinema não, né? Tem um longa que passou em Tiradentes há uns anos atrás que é um cara que ele vai conhecer, é tudo gravado por uma menina que também é kaiçara, eu acho, e ele nasceu no litoral, só que ele está no interior da Bahia há um tempo e a história é ele conhecendo o litoral pela primeira vez na vida, então é uma ideia que aos poucos acho que está chegando no independente do cinema brasileiro, então acho que ainda, mas é muito nova ainda. É, porque eu não conheço muita coisa, eu não conhecia nem esse que você falou, mas aí eu acho interessante também por trazer algo diferente para o cinema, né? Tanto, não só para o cinema, porque eu acho que em geral as pessoas não têm muita noção da cultura kaiçara. Eu falo isso porque uma vez a minha escola fez uma viagenzinha para Paraty e lá a gente andou pelas ilhas com o pessoal que é e eles foram explicando e é realmente uma, a cultura kaiçara é realmente uma cultura. É muito, não é nada derivado, é uma cultura própria, assim, né? Sim, é uma cultura própria e também não é só o termo pejorativo que o pessoal usa da palavra, usa, fala a palavra aos ventos, assim, sabe? Ah, tal pessoa é kaiçara, não é assim, é realmente uma cultura e eu acho que as metáforas são bem trabalhadas, porque além das estátuas serem de areia em questão da cultura kaiçara dela, da praia, eu acho que também tem uma relação da questão das memórias que é o filme que é o que o Curta trabalha, sei lá, pelo menos ficou para mim isso da areia, sabe? É, essa questão da memória é muito forte, né? A história, ela não tem mais contato com a pessoa, não é? Não, ela não tem mais contato desde a pré-adolescência, assim, mais ou menos. E daí eu acho que remete a isso, né? Essa coisa que é descartável, não é descartável, é uma coisa que se desfaz com o tempo, com os movimentos da água, do vento e com o tempo é uma coisa que desaparece e tal, eu acho bem interessante também. É, então, e eu acho que isso fica meio nítido, assim, nas partes que é a animação em, não é com as estatuazinhas, é como se fosse um desenho, sabe? Uhum. Eu acho que fica bastante nisso, porque o desenho ele faz e se desfaz toda hora, tanto que tem uma cena que é só a areia, meio que voando, assim, de um lado e pro outro, não faz nenhum desenho. É, então, não, é bem, ele experimenta muito, assim, com essa forma, que é uma forma muito diferente, não? Sim, eu também achei bem diferente, isso me encantou pra esse filme, por isso que eu coloquei ele aqui na décima posição. Concordo com tudo que vocês falaram, é um filme muito bonito, a animação, é uma animação bem diferente, né? Eu nunca tinha visto uma animação desse jeito, eu acho que o filme em si passa uma mensagem muito bonita, né? Sei lá, é triste, acaba sendo um pouco triste, mas é um filme muito lindo, de se assistir. É bem emocionante, você percebe que tem uma entrega muito grande da realizadora, da diretora, né? É um filme extremamente pessoal, assim, com certeza é baseado na vida dela, porque pela entrega da história, como é contado, todo o peso dramático que tem, não dramático, o peso emocional mesmo, que carrega desde os primeiros minutos do filme, eu acho muito interessante, muito bem trabalhado. É, então, por ser tão curtinho assim, ela conseguir manter ele ficou o tempo todo bem introspectivo, assim, né? Só que ele também não é tão triste, assim, sabe? Tem os momentos legais, assim, quando ela fala lá daquela moça lá que tinha uns peitão, sabe? Que ela fala que ela sempre gostou de mulher com peitão, desde criança, brincando, ela consegue manter, tipo, até um boom nessa história aí que é mais triste, assim, teoricamente, né? Ela é uma história mais triste, mas eu não, eu não, pra mim, não pegou como sendo meio triste, eu acho que pegou meio como sendo algo triste, de certa forma, né? Mas mais nostálgico. É, é, sim, é que a nostalgia, ela é um negócio meio triste, eu acho, né? Não sei. A questão é, gente, que você deixou a nostalgia muito legalzinha, né? Mas a nostalgia também acho que é meio triste. Eu acho que depende de como é, como é feito, né? Ah, é um tempo que passou e não volta mais, né? Eu acho que é por isso que ela usa também a areia, eu acho que é meio que isso, né? Uma coisa meio... É um negócio que não, não importa o que você faça, não volta, a forma adiante, sabe? É, então, tá lá, existe areia, tudo, o que você construiu, aquilo que existiu, mas você não consegue construir exatamente com a mesma areia que você usou e do mesmo jeito. É, é exatamente isso que eu sinto. Mas eu não, o que eu digo de nostalgia, não é de ser um sentimento bom que entra em oposto da tristeza, o que eu... que entra em oposto da tristeza. O que eu digo de nostalgia é como um sentimento único, sabe? Um sentimento mais complexo, sabe? Sim, ah, sim, sim. A nostalgia, ela é meio triste por essa questão de ser um tempo que não volta mais. Só que se você for ter, por exemplo, pessoalmente, assim, quando eu tenho, por exemplo, momentos de nostalgia, tem essa questão da tristeza, da falta daquele tempo que não vai voltar mais, mas também tem uma questão de, tipo, se contentar, se alegrar com o que aconteceu, por mais que não vá voltar mais, entende? Eu acho que é um sentimento complexo, único, não é algo que se define por triste ou bom ou alegre ou ruim. É, é um sentimento complexo, é, sim, 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 é verdade, é um sentimento próprio, é único. Ele carrega muita coisa, eu acho. Mas eu entendo, tipo assim, Stranger Things conseguiu fazer aquele negócio bonitinho, legalzinho até, mas eu acho que pra mim é mais comum, é mais fácil, o sentimento de nostalgia vir com tristeza, melancolia, não que seja uma regra. É, eu acho que também varia muito de pessoa pra pessoa, né, a questão. É, também. Porque vai depender muito da nostalgia que ela tá tendo também. Ah, também queria falar que eu acho muito legal, eu acho que a animação brasileira sendo dirigida por mulher, acho que é interessante também, muito legal. É sempre importante ver filme nacional e ainda dirigido por mulher, ainda animação, ainda mais retratando um tema que não tem espaço no cinema nacional, né? Esse espaço das mulheres no cinema nacional, uma coisa bem triste, eu tava vendo um tweet hoje sobre um filme que tem na Amazon Prime, se eu não me engano, Café com Canela. Foi o primeiro filme em 34 anos, que é realizado por uma diretora negra, a ser lançado em circuito no Brasil, em salas, em um circuito não grande, né? Mas em ser lançado mesmo, assim, em um circuito, não só em festival ou direto em streaming, essas coisas. Em salas, por mais independente que sejam, lançou, né? Teve em algum lugar, passou. Sem ser festival, né? Também. Aham, é. É bem, é bem trestiço, né? Eu também tava vendo porque eu filmei aqui do Balboa, né? Do BBB. E daí também acho que eu vi essa thread. Sim, é, foi por isso mesmo. Mas, é. E assim, a iniciativa aí do Gancho é muito legal, por mais que seja um curta, né? Ainda não seja... É um trabalho pronto, assim, mas o longa e tal, mas dá pra ver que tem uma mudança. Acontecendo pouco, mas acontecendo pouco, né? Sim. E esse Gancho, ele pegou uma certa visibilidade, não pegou? Ele ganhou algum prêmio, não ganhou? Ganhou, hein, então. Eu só não lembro aqui. Como que você achou esse filme, Valerio? Tem uma... A lista, a lista da Abracine. Ah, ele tá na lista das 100 melhores animações? Ah, então foi essa, o prêmio. Ele tá na... Mas ele também, ele tava no prêmio de cinema nacional e melhor curta de animação. É, então. Eu peguei da Abracine. É, mas ele tava na lista da Abracine também, que eu acho que é mais interessante ainda do que esse prêmio. Eu tanto que eu peguei a lista da Abracine porque eu queria conhecer mais sobre curtas nacionais, porque eu não sabia nem por onde começar a assistir curta, assim. Aí eu peguei essa lista da Abracine pra assistir. E eu escolhi o Guachuma, da... a Normandie, justamente por eu não conhecer o trabalho muito das diretoras mulheres no Brasil nacional. Aí eu peguei e escolhi. E tanto que na minha cabeça eu não tava associando o que seria uma animação, porque eu só vi o nome, peguei lá no torrent, baixei e não vi nada sobre assistir depois. E eu não imaginava, não associei que ia ser uma animação. Aí... Que era uma animação. É. É interessante isso mesmo. O filme... O filme tá bem acessível pra achar na internet. Ah, agora eu já não vi, meu. É, tem com legenda em inglês até, meu vendo, se não me engano. Nono lugar, eu tinha colocado Gone Girl, do David Fincher, mas, como ele já foi falado na lista do Benjamin, nós já falamos aí na lista do Benjamin, eu vou fazer uma menção no lugar dele. E a menção que eu vou fazer é como a gente já tinha comentado, eu já tinha comentado nas menções, do Shulk Lifters. Veio pra cá como assunto de família do Hirokazu Farida também. E eu vou fazer essa menção a ele porque foi o primeiro filme que eu assisti do Hirokazu e foi o que me interessou ir atrás do trabalho dele pra dar uma olhada. Eu acho que tem uma questão bastante presente sobre... Um negócio que eu acho interessante do Hirokazu, antes de falar, é que ele faz bastante atuação com crianças. E eu acho que, por uma entrevista que eu já vi do Sean Baker dele falando sobre como é dirigir crianças, falando do The Florida Project, eu achei curioso disso do Hirokazu, que eu acho que ele consegue trabalhar muito bem com a atuação das crianças e dá pra perceber que ele tem uma ligação com os personagens que ele traz no filme. Ele aborda bastante as questões de complexidade familiar, sobre um questionamento sobre o que é família e eu acho que ele utiliza bem isso como pretexto nesse filme pra nos colocar dentro de uma questão de desigualdade social mesmo. tanto que no filme a gente vê que a menininha lá ela era a... que depois ela vai se chamar Lynn, mas eu não lembro qual era o nome dela antes. Também não. A que eles acham, né? É, isso. A que eles acham lá na varanda. Ela vivia numa casa que nitidamente na primeira cena que ela aparece a gente já percebe que ela não era bem aceita lá dentro, ou seja, os pais dela não aceitavam muito ela, então meio que maltratavam dela. Aí esse casal que é um casal pobre pega ela e leva pra casa e lá eles começam a cuidar dela. Que é essa questão do que é família e esse jogo com a desigualdade social. Que no final eles acabam perdendo a guarda dela e do menino que eu acho que chama Suga. É isso ou não? Acho que é. Não tenho certeza, mas acho que é. É, eu não lembro também qual o nome dele. Por conta deles não terem condições pra manter esses dois e eu acho que ele consegue trabalhar isso muito bem. Eu acho que eu pelo menos consegui entrar nisso que ele quis passar. É um filme meio desgastante, mas eu acho que isso é algo do próprio Eurocaso. Os filmes deles são desgastantes pelo que eu assisti, mas eu acho que é bem trabalhado. É, então, eu assisti. Eu gostei, eu acho que tem cena que eu acho que articula algumas cenas muito bem. Ele cria uma história que envolve, mas eu acho que ele é um pouco extenso, assim. É um filme que não me é um filme que não me envolveu no sentido de que ele não me trouxe vontade de pensar sobre ele, entendeu? Então, eu acabei nem pensando muito e nem refletindo. Eu acho que é uma história que é bonita e tal, mas eu acho que eu não consigo me conectar muito, por mais que em algumas cenas ele articule bem o drama do filme e a história não é ruim. E a história não é ruim, ele nenhum momento ele deixa a história ficar horrível e o clima calar embaixo, mas eu acho que tem uma extensão ali que não deixa a gente se conectar muito com a história. Eu acho que, pra mim, eu não gostei muito do filme, assim, acho que entre a gente eu fui o que menos gostei do filme, mas eu acho que a força do filme tá nas cenas entre os irmãos mais novos, quando eles estão furtando as coisas no mercado, tudo, a cena inicial lá do primeiro furto dele com o pai, o pai do tio é muito legal também, só que eu acho que as cenas na casa, assim, não é que eu acho ruins, mas foi uma coisa que não me pegou, assim, no filme, né? E eu acho que quando deu a reviravolta lá no final, da polícia ir lá, os caras tá envolvidos com assassinato e tudo, mesmo que, tipo, a gente entenda que foi, não foi um assassinato de... meio criminoso, assim, né? Foi meio autodefeso, mas aí, nossa, quando isso aconteceu, eu saí totalmente do filme, porque eu acho que foi uma coisa, não foi uma coisa inesperada, mal construída, sabe? Porque, tipo, do nada, pum, acontece isso, pá. É, isso concordo. Isso me tirou muito do filme, eu acho que o final sempre é importante no filme, né? É como se encerra o que você tava assistindo. Então, eu acho que quando você é totalmente tornando pra mim, né? Quando eu fui totalmente tirado do filme, na entrada do terceiro ato, do clímax e tudo mais, isso me atrapalha bastante, até pra pensar mais coisas sobre ele. Mas, é o que eu disse, eu não gostei muito, achei algumas coisas jogadas, principalmente da menina adotiva mais velha, que trabalha meio que no tipo de garoto de programa, eu achei bem jogado, aí tem, tipo, o draminha lá da avó, meio que sequestrou ela literalmente pra conseguir ganhar atenção, aí os policiais jogaram isso pra conseguir investigar, tipo, eu acho que o diretor tava seguindo um caminho de um drama familiar e tal, e aí eu acho que a força do filme são as crianças, e eu senti que elas foram, elas são a força do filme, mas ao mesmo tempo elas foram subaproveitadas, porque acho que ele focou sempre demais nessas coisas, principalmente o casal dos pais adotivos, né, eu achei, meu, a cena lá que eles transam e tudo, não tem nada contra, mas ali também foi um momento que me saiu muito, porque tava sendo um filme, é um filme pesado, assim, não pesado enquanto você assiste, mas não trata temas leves, né, tem as crianças e tal, tem o ar de inocência, mas não é um filme leve nem pesado, assim, é um filme que anda nesse linear, só que, meu, essa cena também me tirou muito, porque, eu considerei uma cena gratuita, tudo bem que eles estavam, ele tava retratando o cotidiano e tal, do casal, mas, meu, sexualizou totalmente a menina, a mulher, na cena, no modo de filmar mesmo, do corpo da mulher, da atriz, e, tipo, o cara nada, tá ligado? Pegou, sei lá, a bunda dele, e meio que pra ser uma coisa meio cômica, porque o filme todo dele é suado, então, meu, essa cena quando eu tava assistindo, eu me senti, eu me senti incômodo, assim. Também acho, assim, não acho um filme tão legal, não. Ah, então, mas eu entendo o que o Valézio falou, não concordo, porque não foi o que eu senti no filme, mas você falando, eu entendo, acho que é porque é um filme que, acho que todo filme é isso, depende de como você consegue entrar nele, se absorver, entrar no que o filme representa, e aí, cada um vai ter uma interpretação diferente, e acho que essa foi a nossa diferença. É, então, a questão que você falou das coisas que ficaram meio jogadas, eu também, eu concordo nisso com você, da questão do sequestro da adotiva mais velha, foi um negócio meio que jogado lá mesmo, mas uma coisa que eu acho mal trabalhada mesmo é a questão da, ela se, ela é meio que uma prostituição aquilo, é uma prostituição aquilo, ela se prostitui pra, tá, tudo bem que eu acho que ali ele quer fazer uma crítica a essa questão da, meio que da carência emocional que tem lá, e por isso que tem essas questões, essa prostituição que é no vidro, tanto que o cara até chora com ela na hora do quarto lá, tudo bem que eu acho que ele quis fazer uma crítica a essa questão que ocorre lá, só que eu acho que foi, essa cena aí, eu acho que foi muito mal trabalhada, não acho nem que foi jogada no filme, eu consegui pegar a intenção dele, mas eu acho que ele trabalhou bem mal essa parte aí, porque fica um negócio meio vago, meio, tá, e aí, é isso? Essa cena eu realmente acho mal, essa subtrama na real, não sei, eu acho mal trabalhada essa subtrama aí. É, eu sinto que parece que ele não, não sabia direito o que ele queria dizer no filme, aí acabou querendo falar muita coisa, e eu senti que ele não falou praticamente nada, porque aí ele começa com isso, e aí fala de, isso, do abandono emocional dos jovens e tudo, e aí retrata a vida dos caras que vivem de furto, e aí mostra uma senhora que sequestra uma filha da família do ex-marido para conseguir pensão, e família pobre, e classes sociais, e a filha que é maltratada em casa, eu acho que ele desabordou tanta coisa que com o filme meio desconexo, eu senti que o filme tem blocos, mas não tem uma unidade entre eles, eles não se conectam. Na questão da unidade, eu acho que eu consegui entender a unidade dele, eu acho que tem uma unidade para mim, eu acho que ela fica realmente na parte que você falou, no ponto forte, que é nas crianças, eu não acho que elas são subaproveitadas, eu acho que elas basicamente dominam o filme, em questão da duração do filme em si, eu acho que elas dominam o filme, eu acho que é predominantemente a questão das crianças que aparecem, então eu não entendo muito como são subutilizadas. Em oitava posição, oitavo lugar, eu coloquei o documentário da Eva Duvernay, que é da Netflix também esse documentário, o 13ª Emenda. Eu coloquei ele aqui porque eu acho que por ser um documentário e por um documentário meio que ser um relato, estar relatando algo, eu acho que ele cumpre essa função e ele, em questão da... ele querendo dar um documentário bem histórico, assim, porque ele traça desde o fim da escravidão até como funciona atualmente o sistema carcerário nos Estados Unidos, que é uma indústria, basicamente, uma indústria do lucro. E eu acho que ele trilha perfeitamente essa questão, eu acho que não tem um furo, todos os pontos são colocados, explicados, e ele consegue fazer essa transição histórica muito bem, e eu acho que é por isso que eu coloquei ele aqui. Fora a questão de que ele é um documentário impactante, ele realmente gera um impacto, e no final, ela meio que... é um negócio que eu achei muito interessante, que eu até tinha visto antes num curso que eu fiz com o Benjamin, só que aí na hora que eu realmente vi o documentário todo e vi isso no final, eu consegui entender. É realmente interessante a quebra de expectativa que ela dá, porque é um documentário todo impactante, forte, só que no final ocorre uma quebra de expectativa. ela mostra perfeitamente o que acontece, querendo ou não, no documentário, todas as pessoas são colocadas como presos ou mortos ou escravizados, mas ela trilha isso na história, ela gera impacto com isso, mas no final ela quebra a expectativa colocando uma música que é um negócio assim, Letter for Free, algo do tipo, eu vou achar aqui, vou falar o nome, mas ela coloca essa música que tem uma letra de certa forma esperançosa, com imagens das pessoas negras cumprindo, realizando coisas que são cotidianas, coisas normais, para dar essa noção de que as pessoas negras não estão só na posição de escravizados ou presos ou mortos, são pessoas e por isso que é necessário ter um relato sobre o que acontece e colocar a cabeça para pensar sobre essas questões, porque são pessoas normais que levam vidas normais e ela quebra um pouco esse impacto do documentário com essa questão mais esperançosa de que por mais que esteja de tal forma, ela dá uma esperança para que essa questão não deixe de ser pensada, seja realmente pensada, porque se termina em esperança, meio que deixa de lado, entende? Sim, sim, eu acho que é importante para todo mundo, mas também acho que como ela é negra, a diretora, também é importante para quem é negra ver o filme, é uma coisa que eu acho que só quem é, ninguém que participa do podcast não é, ninguém que está nesse episódio, mas eu imagino que seja algo que ela não quer deixar uma coisa para baixo, ela quer ajudar o público-alvo do documentário, ela quer que essas pessoas tenham esperança, que esse final dê uma força de vontade para elas, combaterem todos os problemas que ele apresenta. É um documentário bem pensado, né? Sim, é completamente, mas ele é muito bom na parte teórica dele, ele mostra coisas que a gente não sabia e ele mostra um rumo que o Brasil está tomando de encarcelamento em massa, não só encarcelamento em massa, que o Brasil já toma, mas que também é onde privatizar prisões, ele mostra como isso só piora a situação e tal, então, é isso, né? Eu acho que é um tema que está muito em discussão no Brasil também, questão do sistema punitivista, né? Eu não considero nem um sistema carcerário, é um sistema de punição mesmo, né? Cárcere é punição, então, então, e é um tema que está muito em voga no Brasil, né? E por isso eu acho que ele é tão importante, ainda mais ele estando em uma plataforma de streaming tão fácil de acesso, eu acho que ele cumpre um papel muito, muito bom. E ele é um documentário muito, ao mesmo tempo que ele é denso, pesado, ele é muito fácil, ele tem uma linguagem bem acessível e todo mundo que está assistindo, qualquer pessoa vai conseguir entender tudo que ele está passando e tal. Eu não gosto um pouquinho do uso das músicas durante o documentário, mas é a minha única ressalva. a parte onde toca as músicas e fica as letras no fundo. É, eu não gosto muito dessas partes, acho a escolha das músicas de vez em quando eu não gosto tanto e tal, mas de resto acho que é só isso. Eu gosto dessas partes, algumas coisas só que também eu senti um pouco é que o filme ele segue uma progressão histórica em determinados momentos, depois ele segue mais por uma progressão temática, né? Mas ele sempre vai um pouco nessa história. e às vezes as músicas quando começava teve um momento que eu senti um pouco isso, né? Eram músicas que eram ou muito depois ou muito não, que eram músicas muito depois do fato que estava acontecendo, ela estava retratando naquele momento. Aí aquilo eu achei um pouco meio estranho, assim. Talvez eu não entenda o motivo dela ter usado e talvez dialogue mais com o povo preto e principalmente a comunidade lá nos Estados Unidos, mas essa também é a minha única ressalva ao documentário. Tirando isso, eu acho ele muito bom. Acho que por ele estar na Netflix, como você disse, ele assume uma linguagem extremamente acessível, fácil de se entender, né? Não é ela querendo inventar nada de novo no estilo de fazer documentário, querendo inovar, não. Ela fazendo não o básico, mas fazendo o que a gente conhece de modo exemplar e retratando um tema extremamente dentro. Um tema também extremamente atual, igual o Pedrinho falou, principalmente pro Brasil. Eu acho que até daria pra fazer uma versão do 13º Emenda, óbvio que não conhece o nome, porque o Brasil não tem uma, né? Mas daria pra fazer um documentário assim no Brasil, óbvio, porque a história se divide em muitos pontos, dos Estados Unidos com o Brasil, mas o final a gente tá vendo que tá sendo a mesma coisa. Assim, o Brasil não teve apartagem, como que chama? Segregação. Lá eles tiveram uma reforma agrária, no começo, assim que a escravidão terminou. A história diverge em vários pontos, mas esse final agora das políticas de guerra a drogas, de neoliberalismo e encarcelamento em massa é praticamente a mesma coisa. Então, ele já dialoga muito com a gente, mas eu enxergo muito um documentário brasileiro assim que daria pra ser feito. Então, ele... E eu acho que ele faz, que nem o Benjamin falou, ele é certeiro, assim, ele usa a linguagem de forma eficiente. Óbvio que ele tem pretensões artísticas, óbvio, né? Dá pra perceber e tal. E muitas vezes elas funcionam. Mas ele é bem certeiro e ele é bem eficiente na proposta dele. As entrevistas, principalmente as entrevistas com a Angela Davis, na hora que conta um pouco da história dela, pra mim é uma das partes altas, assim, do filme. Sim, sim, também acho. Eu gostei muito dessa parte. Uma coisa que eu acho interessante também, o documentário cita o caso da série que ela também dirigiu dos Olhos que Condenam. não é... É só uma curiosidade mesmo, não é uma observação. O documentário tem essa... Tem essa questão dentro do documentário e ela dirigiu uma série sobre a questão dos cinco garotos do parque que... Ela faz um paralelo com o nascimento de uma... Que é a questão de... das mulheres brancas também, os homens negros, de ter essa figura do homem negro sexual e tal. Ela faz esse paralelo com o... É, eu acho muito interessante. Ela tem... Essas partes que ela fala do nascimento de uma nação também, eu acho legal. Essa parte que ela comenta do nascimento de uma nação é muito boa também. Falando do cinema, usando o cinema para falar sobre os problemas do cinema nos Estados Unidos. Sim, quem lembra o... O Enfrutado na Clã ele fala do mesmo filme também. A questão das músicas que aparecem no meio do documentário, nas partes. Aqueles não, as músicas, elas meio que... Por exemplo, ela está falando de um tema agora, aí acaba o tema, tem uma música que meio que fala sobre esse tema que acabou de ser descrito. explicado. Eu acho que na questão das músicas, realmente tem a questão que o Benjamin falou, tem umas músicas que são à frente do tempo que ela está... Mas também tem bastante a presença, é que isso daí já tem que ter um conhecimento à parte fora do documentário. Tem bastante presença das músicas do Public Enemy, que é um grupo de hip-hop lá que são... Eu acho que eles são... como eu assisti uma série porque é um ritmo musical que eu... Está no meu dia a dia e sempre teve, e eles explicam a história do hip-hop em si. E o Public Enemy, nesses momentos, nessa questão da política de punição e do sistema carcerário, ele é o que mais representa essa questão do encarceramento em massa das pessoas, principalmente, em especial, do homem negro nos Estados Unidos. Esse... O grupo Public Enemy é um dos portas-vozes disso. Tanto que é o nome deles, né? Public Enemy. Inimigo público. Então, a questão do Public Enemy eu acho que é bem encaixada no documentário. Falando mais sobre o cinema da obra do Vernei, né? Que é... Tirando aquele filme que ela fez pra Disney, eu não assisti também. Uma obra no tempinho? É. Mas eu acho que não retrata os temas que o cinema dela costuma retratar. No filme, ela usa a trilha de negras como protagonistas maiores, assim, mas os outros filmes dela, da Sustentão Serimente, da Selma, e a minissérie, que é meio que um filme, né? É. Que ela fez pela Netflix. São meio que sobre... Não as mesmas coisas, mas é a mensagem que ela quer passar pro cinema dela, né? É um cinema de retratar o povo... O povo preto lá dos Estados Unidos, de retratar os problemas que eles enfrentam e de criar uma identidade maior, assim, porque ela usa... O Selma retrata o Martin Luther King e mostra outras facetas dele, assim, do que a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, do que é mostrado dele, né? Mostra... Ele que foi uma pessoa meio comum, assim, né? Além, ele foi um líder, assim, muito importante, mas ele era uma pessoa comum. Aqui ele é meio que... Ele parece uma figura meio sobre-humana, até, e isso cria um pouco de afastamento de identificação, né? E que esvazia, esvazia o... Esvazia o discurso dele, né? Sim, é. Principalmente isso também. Fica essa coisa idealizada e tal, mas parece que é, tipo, uma brincadeira e tal. É a mesma coisa que acontece com o Malcolm X, que aqui ele é... Ele é dito como, tipo, super-violento, extremista, e aí também esvazia totalmente o discurso. Eu acho que esses filmes... O cinema do Spike Lee e da Álva do Vernei eu acho que são cinemas muito importantes. Pro cinema mundial, mas principalmente pro cinema americano. Meio que essa questão de gerar uma imagem em torno do Martin Luther King e do Malcolm X meio que descaracteriza, né? A pessoa descaracteriza isso. Você denota uma característica... Por exemplo, que ele explicou, o Benjamin citou do Malcolm X, daquele retratado como super-extremista e violento, etc. Você descaracteriza a pessoa e acaba colocando... Implicando o que ela é, sabe? As pessoas falam o que ela é e ela nem é isso. Descaracteriza pra criar uma imagem. Sim, ignoram o discurso dela, né? Meio que eles dão a própria interpretação como a verdade e não o que a pessoa falou. Isso. Não o que a pessoa quer mostrar, né? É, e eles colocam ainda o Martin Luther King e o Malcolm X como antagonistas um do outro, né? É, então... E piora tudo a situação. Parece que, tipo, é um movimento dividido, que eles não querem as mesmas coisas, só que eles lutavam pelos mesmos direitos com algumas diferenças, né? Principalmente, a gente vai pesquisando um pouco mais, eu não conheço tanto. É mais uma coisa ou outra que eu pesquisei e os ciúmes. Mas a gente vê que, acho que pra mim, eu sinto que a principal diferença era mais na religião que cada um seguia. Mas a luta em si, eles estavam lutando pelos mesmos direitos, praticamente. O que diferenciava mais era a religião, né? Sim, exatamente. Não existe um conflito entre as ideias deles, só existem as suas particularidades, mas criar um conflito que não existe acaba descaracterizando até mesmo o que num geral eles procuravam. Eles colocam como se fossem visões antagônicas uma do outro, né? É, então. No Brasil ainda, quando lançou o Pantera Negra, o pessoal começou a vender o Pantera Negra como Martin Luther King e o Killmonger como Malcom X. É, que são coisas que, tipo, sei lá, eu acho que tem, realmente, existe um esvazio, principalmente no discurso do Martin Luther King, eu acho que o Malcom X nem chega tanto no Brasil, dessa coisa idealizada mas que nunca vai acontecer, essa coisa que qualquer um fala. Esses dias tava, como que é? Tava publicado no Facebook uma foto de um carro de polícia nos Estados Unidos com a foto dele e usaram essa imagem pra capitalizar em cima, é um discurso pra capitalizar em cima e esvaziar todo o valor que ele realmente tem, sabe? Óbvio que ainda é uma imagem, uma figura muito forte, mas tá acontecendo isso. Na minha sétima posição eu tinha colocado Uncut Gems que também está na lista do Benjamin do Seth G's Bros, mas como estava na lista do Benjamin eu também vou fazer uma menção aqui e vou substituir ele e eu escolhi o Mid Nines do Jonah Hill pra fazer essa menção no lugar do Uncut Gems. Bom, o Mid Nines é o primeiro trabalho do Jonah Hill, o primeiro longa que ele dirige e na minha visão o que eu consegui entrar no mundo que ele propõe que ele nos coloca ele traz como temática assim a entrada de um de certa forma a entrada de um menino na juventude conhecendo umas amizades mais velhas ele utiliza isso como temática utiliza as complicações familiares desse menino como temática também o skate é também uma temática nos anos 90 e te coloca dentro desse mundo que eu acho que ele quer mais retratar eu acho que ele busca retratar mesmo a juventude em si dos anos 90 igual mais ou menos igual aquele filme o Kids tanto que as pessoas compararam bastante com o Kids eu não cheguei a assistir o Kids mas pelo que eu sei eu acho que tem bastante diferença do Midnight para o Kids e eu acho que ele ele consegue fazer isso não apenas na questão de utilizar essas temáticas como alavanca e eu acho que ele executa bem mas também na questão da ambientação do filme a câmera que ele usa uma câmera ele utiliza 35mm para gravar o filme as marcas de skate que é uma temática que ele aborda são as da época as vestimentas as referências culturais são todas da época e eu acho que ele cumpre isso a proposta dele eu acho que ele cumpre isso ele consegue cumprir muito bem o que pega um pouco para mim nesse filme é que às vezes parece que a relação das personagens não tem ficam meio vazias uma hora por ser apelativa que aí o Benjamin vai falar um pouco mas uma hora também por parecer por não ter algo bem construído ali e ser necessário uma sensibilidade a mais para poder entender o que está acontecendo ali como por exemplo na cena na questão da relação dele do irmão mais velho dele com a mãe dele e do porquê o irmão mais velho dele maltrata ele da forma que ele maltrata no filme e porquê que o irmão mais velho dele tem essa questão uma questão de temperamento de humor muito forte o porquê disso você precisa ter uma sensibilidade para entender porque eu não achei que é construído legal porém eu acho que como primeira obra o Jonah Hill também que é muito associado aos filmes de comédia besterol assim ele é muito associado a esses filmes eu acho que ele conseguiu desfazer aquela imagem que tinha dele e criar uma imagem dele criar essa estética dele e conseguir cumprir a proposta que ele traz para o filme e eu acho que por isso que eu coloquei na menção aqui eu acho que ele executou muito bem isso eu gosto bastante do filme também a única coisa que me incomoda mesmo é os diálogos quando vai retratar as relações do grupo um diálogo por exemplo principalmente no grupo quando eles estão tipo falar aquelas besteiras de ah só tem duas opções tem que escolher uma das duas não tem jeito ou você beija sua mãe ou sua avó não sei o que e aí sei lá o Jonah Hill não é o primeiro filme que ele escreve é a primeira direção dele mas ele já escreveu outros filmes comédias ele escreveu os dois anjos da lei festa da salchicha e um outro filme que o James Brown faz com o Brian Creston mas não foi a primeira vez que ele escreveu o diálogo então isso eu senti um pouco meio parece deu uma preguiça nele assim ele queria ser muito descolado e aí acabar deixando meio forçado alguns diálogos principalmente por ele também trabalhar com não atores nesse filme para ter uma maior veracidade e acho que ele buscou tanta veracidade nos diálogos que acabou ficando um pouco forçado ele quis transformar o natural em algo formal aí acabou meio ficando estranho quando a gente vê o produto final mesmo mas não é algo que me tira do filme é só algo que eu tenho para apontar eu senti quando assisti mas acho que os méritos do filme se sobrensaem imensamente em relação aos deméritos acho que o filme retrata muito bem como o Valé sobre essa juventude dos anos 90 a juventude que o Jonah Hill criou acho que esse filme também tem um sentimento nostálgico e aí acho que é bem diferente do Guaxuma e não um nostálgico próximo de Stranger Things acho que é um nostálgico meio único assim a gente vê não um trato muito pessoal do Jonah Hill com a história como se aquilo fosse algo por qual ele passou e tudo mas acho que é um trato de lembranças de ter vivido naquele ambiente de ter vivenciado de andar nas ruas e ver aquela galera de conhecer esse pessoal e a gente vê principalmente quando você começa a acompanhar o Jonah Hill nas redes sociais que o filme representa muito do que ele vive ainda hoje os ciclos de amizade deles e tudo é um pessoal que ainda faz brincadeiras ele posta vários vídeos de umas brincadeiras que eles fazem e são brincadeiras que a gente vê retratadas no filme então percebe que os anos 90 ainda é muito forte na vida do Jonah Hill acho que por isso que ele quis começar a sua carreira como diretor nisso mas realmente a questão dos diálogos comigo porque um dos roteiros que ele escreveu junto foi com o Seth Rogen que também é conhecido ele só escreve comédia na verdade e é conhecido como as nossas comédias e o Seth Rogen escreveu umas comédias muito da hora muito engraçadas com diálogos muito bons tipo o Superbad entre outros eu acho que em alguns diálogos o Jonah Hill parece que acho que é mal não mal mas é consequência também ser o primeiro trabalho em direção dele ele ficou muito focado nisso um pouco na direção e em alguns momentos deixou o roteiro de lado deixou ele sobressair com medo de tentar experimentar um pouco mais falando mais um pouco outra coisa que eu senti é que algumas subtramas do filme não são tão bem trabalhadas acho que isso também por conta de ser também o primeiro roteiro que ele escreve sozinho acho que algumas subtramas para criar mais camadas em alguns personagens para a gente se identificar mais na história perceber uma profundidade maior do que ele quer construir meio que seguir uma cartilha de como aprofundar um personagem criando camadas para ele no filme só que não foi uma coisa que eu senti ser pessoal dele tanto que em alguns momentos fica jogado uns dramas algumas cenas dramáticas com o irmão mais velho e tudo não as cenas em que ele tem a questão da agressão física e tal mas acho que o drama mesmo do menino não é um transtorno de identidade mas está meio perdido no que ele pega como referência por não ter uma referência paterna no momento e tudo mas tirando isso para mim é um filme muito bom é um filme extremamente divertido de se ver ainda é muito engraçado de se assistir acho que o Jonah Hill não abandona a comédia ele só parte para um outro estilo de filme em que ele trabalha outros assuntos além de só ser um besterol entre elas a questão que você falou dos personagens dessas subtramas que foram que ficou meio vazio é isso? até algumas subtramas no grupo de amigos que eu não acho que ficam vazios acho que são pertinentes ali que elas são bem pontuais sabe ah acontece isso aqui esse aqui ele tem tudo em casa mas ele não quer ele é rico mas ele não quer ficar com a família e tem uma hora que isso causa um conflitinho uma cena de conflito no filme mas aí eu não me incomodo acho que é bem trabalhado o problema mesmo é com o irmão assim que eu sinto que é meio que ele trabalhando o primeiro roteiro que ele escreve sozinho e tudo é meio que ali ele parece que ele seguiu um pouco daquelas regras que a gente vê por aí falando sobre como criar conflitos no roteiro nas convenções acho que ele se prendeu um pouco nas convenções e deixou um pouco de se experimentar no que ele faz no resto do filme então acho que por isso que isso aponta mais como um defeito porque no resto do filme é muito diferente desses momentos eu concordo com você bastante nessa parte aí eu acho que eu concordo completamente com o que você falou aí eu só ia citar uma subtrama aqui a subtrama que você falou do Ray com o Fock e o Wilson que eles eram melhores amigos e tal não não é Fock e o Wilson é Fock shit é Fock shit o apelido dele eu gosto bastante dessa subtrama tem uma não é nenhuma subtrama mas é um personagem que eu acho que de certa forma ele foi mal aproveitado a partir de um momento que é o fourth grade sabe o que filma as coisas sim então eu acho que se não tivesse dado nenhuma informação sobre ele ficaria melhor aquele personagem que é introvertido que tá só gravando etc eu acho que ficaria melhor mas a partir do momento que tem o diálogo do Ray com o o Sun Bay né que é o apelido que eles dão eu esqueci o nome do menino mesmo que eles dão um apelido pra ele e o Ray tá conversando com ele lá fora e ele cita o fourth grade e tal eu acho que ali acabou meio que deixando o personagem dele um pouco vazio sabe porque parece que foi essa questão de focar no diálogo por mais que eu eu acho que seja um diálogo bom essa questão de focar no diálogo e ter que ter essa informação lá eu acho que acabou dando uma esvaziada no personagem dele em si isso é decorrência também tem um filme curto né ele tem menos de uma hora e meia eu acho que talvez é que ele é um filme que eu acho que é curto mesmo não tinha que se estender muito mas talvez se ele deixasse de tomar certas escolhas ou se ele se estendesse um pouco mais nessas escolhas como você disse principalmente nessa trama seria interessante seria uma coisa não dá pra gente saber como seria o resultado final porque afinal de contas isso não aconteceu mas seria algo interessante uma outra subtrama que eu acho que ela é bem construída em uma parte em outra parte ela fica meio vazia é a do Rubem do Rubem que é o menino que no início ele enturma o protagonista na questão que eu acho bem trabalhada é na questão dele querer a aceitação dos meninos e não conseguir meio que não conseguir sabe e por isso ele ficar meio com ciúmes do protagonista eu acho bem trabalhada essa parte o que eu acho meio mal trabalhada é a questão dele com a casa dele que por mais que eles colocam lá e veem que ele não vai pra casa por conta da mãe dele etc eu achei que ele quis dar um sentido pra essa parte mas eu achei que ele não conseguiu porque ficou meio vazia entende? é a coisa dele querer tipo ele meio que está seguindo muitas convenções é um roteiro um pouco preso em convenções ele está querendo ele meio que sente que precisa falar daquilo só que ele não quer falar sobre aquilo então ele meio que só cita só que o filme não é sobre só citar coisas e a gente sente que isso fica meio jogado não fica muito trabalhado com o resto sim mas eu gostei bastante do filme é um filme muito bom pra quem for assistir também é facinho de contrato na Prime Video e é interessante pra todo mundo assistir não é um filme cansativo é então rapidinho menos de uma hora e meia muito divertido de assistir tem momentos bem engraçados e é legal é um trabalho de direção de atores muito bom sim eu também achei principalmente da criança e dos ex-personagens principais da criança e do mentor meio que o mentor dele é o Ray o ator que na real é um skatista ele até é famoso é o Nakel Nakel Smith ele é o ator que ele é skatista ele é patrocinado pela Adidas ele é bem famosão ele é um dos skatistas principais da Adidas hoje em dia e ele também é patrocinado pela Fucking Wilson que é uma marca de skate que também ele é um dos principais da Fucking Wilson hoje em dia o próximo filme que eu coloquei aqui foi o Get Out do Jordan Peele bom o Get Out eu realmente gostei bastante do filme eu fui assistir ele um pouco antes de fazer a lista eu não assisti quando saiu eu demorei bastante eu só assisti quando ele saiu no Netflix falar a verdade e eu coloquei aqui nas menções porque eu acho que o Jordan Peele nesse filme eu não assisti o Us eu só assisti o Get Out fica aí a recomendação pra assistir o Us que é muito bom e que eu não gosto muito não o que a gente vai fazer? caramba mas você não tapa quando você vem aqui pra São Paulo é eu vi bastante pessoas que não gostam muito não do filme eu achei muito bom eu acho que eu gosto mais de Corra lembrando das memórias que eu tenho com os dois filmes eu prefiro Corra mas eu acho os dois num nível muito próximo eu acho o Us ele experimentando coisas novas ele não ficou preso ao que ele fez em Corra eu acho que ele tá tentando experimentar coisas novas ele parte pra um terror mais físico porque o Corra é um terror mais psicológico o Us ele parte pra um terror mais lore, slasher pega mais convenções de filme B do terror eu acho que ele sai muito curioso no que ele quer passar no Us então o que eu ia falar do Corra que eu coloquei ele nas menções eu gostei muito dele porque eu achei que essa questão do terror psicológico como o Benjamin falou ela é muito bem trabalhada não só no sentido do gênero e não só também no sentido da crítica social digamos assim que foi mesclada muito bem com o gênero mas em questão da relação dele com o personagem e como ele conseguiu captar como ele conseguiu captar a atuação do Daniel Caluia isso, Daniel Caluia que eu até queria destacar a atuação porque é muito boa e eu acho que o Jordan Piri além dessa questão dele trabalhar muito bem o gênero com essa crítica que ele quer fazer com essa crítica que ele quer fazer eu acho que ele consegue captar muito bem a atuação do Daniel Caluia e que eu acho que colabora muito do que o Jordan Piri tá querendo mostrar pra gente porque se você pegar assim a partir do momento que a namorada já entra dentro do apartamento dele logo no comecinho eu acho que ali já começa a desenvolver meio que um um suspense assim, sabe dá pra perceber um desconforto do personagem eu acho que ele já começa um pouco ali você já percebe que ele tá desconfortável com a ideia de ir pra casa dela que ele está um pouco desconfortável com isso no carro também você percebe que ele também está um pouco desconfortável e eu acho que o Jordan Piri consegue captar esse desconforto dele e mostrar pra gente a ponto de a gente conseguir entrar nisso que ele tá querendo mostrar sentir o desconforto que o personagem tá sentindo durante o decorrer do filme todo eu acho que ele consegue realizar isso muito bem eu acho que esse terror psicológico que ele traz está intrínseco bem definido com esse desconforto que ele quer gerar sim, é a primeira cena do filme ele já joga a gente nesse suspense a gente vai ficar totalmente tenso do sequestro do personagem do o Laquif Stamph é, o Laquif Stamph do personagem dele que é um dos sequestrados a gente já fez uma tensão do caramba que essa cena é muito terror mesmo uma cena muito forte sim e aí depois já mostra como você disse vai mostrando o desconforto do personagem Daniel Caluia na conversa eu acho que isso até antes de começar a conversa até nas fotos vai passando na casa do personagem do Daniel que são umas fotos que ajudam a criar esse suspense não são fotos tranquilas eu não lembro exatamente como são as fotos mas eu lembro quando eu assisti o filme eu achei esse filme mais de uma vez umas quatro vezes até eu também acho é um filme que eu gosto bastante mas pelo que eu lembro são fotos que já começam a preparar ainda mais esse clima não são fotos tranquilas bom eu também coloquei o filme na minha lista que a gente vai falar no próximo episódio eu coloquei em quinto lugar eu acho que ele é um filme sobre escravidão eu acho que é um filme que ele é muito forte nessa questão nessa questão de eu até vejo até hoje alguns pessoal falando quando você vai descobrir o filme que não que a questão deixa meio dúbia deles falarem da força do corpo negro que eles não estão usando pela raça porque eles são mais fortes teoricamente que foi um dos mesmos pretextos para a escravidão então eu acho que ele é muito bem amarrado nessa questão temática mas ele constrói ele constrói as cenas muito bem aquela cena do leilão para mim eu acho que ela é uma das melhores do filme porque ela é muito boa ela é muito tensa que ele mescla eles conversando que ele quer ir embora junto com ele sendo leiloado e daí a gente não entende muito bem o que está acontecendo e daí só no final eles fazem um plano geral assim quando ele é vendido para o cara que é cego eles fazem um plano geral e a gente vê a foto dele e tal e essa cena ela é muito forte eles vendendo ele também tem aquela cena que ele sobe as escadas todo mundo para então ele vai construindo muito bem com essas pequenas estranhezas assim e tal a gente já vai formando a trama mas é um filme que você precisa ver para entender você nunca consegue explicar você nunca consegue explicar muito bem explicar direito só quando você vê você entende porque você se sente essa teia que ele vai formando é um filme muito visual é e eu acho que ele ele tem aquela quebra mais humorística lá no final e eu já vi umas pessoas reclamando mas que ela serve muito bem eu acho que ela ajuda ela ajuda na construção do filme eu gosto particularmente e o final também é muito bom você acha que vai acontecer quando a gente vê a polícia chegando a gente acha que ele vai ser preso a gente vai dar tudo errado e quando o amigo dele desce o final satisfatório para caramba é então e eu acho que a comédia ali no final não atrapalha em nada acho que como é um final meio catártico assim de um certo modo a comédia ajuda a gente a se identificar um pouco mais e sentir um alívio maior é então eu também acho isso acho que o Jordan Peele é um filme pesado sim né mas ele não quer que a gente saia completamente com o mesmo peso como a gente sente no decorrer do filme ele quer que a gente saia um pouco mais leve para ir pensando sobre o que o filme acaba discutindo e eu gosto que a parte da comédia ele intercala tem uma cena muito tensa que até aquele momento ainda fica meio eu não sei pelo menos para mim né ainda não fica totalmente claro a intenção da menina e daí quando ela mostra que ela sabe onde a chave está e tal aquela cena é muito tensa e tal ele é hipnotizado e daí ele começa a intercalar ele descobrindo aí o que acontece os propósitos ele amarrado com um amigo dele procurando que são cenas que eu rio para caramba acho muito engraçada mas constrói a tensão e daí logo corta e tem aquele final que é um final forte também e eu acho que é bem construído não acho que atrapalhe não eu acho que realmente cria esse negócio você sai mais de alma lavada assim mas você pensa muito sobre eu achei que minha mãe esse filme por exemplo e ela ficou muito tempo pensando sobre essa questão ela ficou bem incomodada bem incomodada com o filme tipo não do jeito negativo né um filme que tocou ela e ela é uma pessoa que não gosta nem um pouco de filme de terror mas esse filme mexeu com ela é um filme que ele é bem pesado o negócio que o Valécio falou é verdade eu não acho que ele chega a ser tão gráfico mas ele é bem visual ele constrói as coisas muito bem eu acho que ele constrói as cenas muito bem o jeito como ele trabalha os movimentos de câmera principalmente nessa cena que você falou anteriormente lá do leilão e tudo o jeito como ele vai abrindo começa muito próximo e vai abrindo esse jeito como ele aproxima a câmera dos atores ou a pasta para pegar mais os ambientes vai construindo uma tensão né tem as cenas onde ele está sendo hipnotizado aí vai a câmera se aproximando cada vez mais essa cena do leilão para mostrar a imensidão da organização do pessoal e aí vai afastando a câmera e isso ajuda muito a criar tensão né relacionado à questão que o Pedrinho falou sobre o filme tratar da escravidão eu concordo bastante também eu só não acho que ele trata da escravidão em si quanto período histórico apenas eu acho que ele traz algo do tipo de coisas que são meio que sequelas que ficaram de lá hoje e a cara a forma que elas tomam hoje também não é eu queria dizer que é um filme que não é um filme sobre a escravidão é um filme sobre a escravidão tipo não é sobre o período histórico da escravidão é um filme que retrata a escravidão a escravidão dos negros e ele mostra algumas coisas que realmente as coisas que perduraram mas não que seja um filme sobre o momento sobre o período não, assim, concordo e a questão dele ser muito visual acho que ele é um filme carregado pelos olhares tanto que pôsteres aqui no Brasil a Netflix é que eu não entendo muito bem como é o sistema da Netflix que cada vez que eu entro lá tá pôster diferente pros filmes no celular é um pôster diferente do computador do videogame da televisão mas um dos pôsteres que eu vi era os olhos do Daniel Caluia eu acho que é isso o principal com o fundo branco eu acho que o filme é muito carregado nos olhares, né além da atuação do Caluia a alma da atuação dele tá no olhar eu acho que o filme todo é assim, né e aí é muito forte o personagem do cara que compra ele ser cego é, então porque fica essa coisa tipo, ah, eu não não me importo, sabe eu só quero eu só quero voltar a enxergar mas é mas fica implícito durante a explicação da coágula lá, né que é racismo e é tipo, não tem desculpa é isso, sabe não adianta o cara falar que não é é, então é bem claro o jeito como eles ficam tentando dar uma justificativa amenizando é aquela justificativa meio padrão tipo, ah, não eu tenho um amigo que é então eu não sou assim parece esse estilo de justificativa uma questão também relacionada ao que o Benjamin falou do olhar é que se você perceber as pessoas que sofreram a cirurgia lá que passaram pela cirurgia elas também estão constantemente com o olho aberto bem aberto assim sim, então é um filme muito de olhar né a tensão é construída muito no olhar a gente vê essas pessoas estão sempre diretamente olhando ou pra câmera ou pro personagem principal e é um olhar amedotado a gente fica sentindo parece que aquela pessoa tá sofrendo e ao mesmo tempo ela tá sendo forçada aquilo sofrimento forçado só que ela não consegue mudar então tanto aquela cena que tá no trailer é conhecido até pra quem não viu o filme o cara correndo na direção da câmera ele muda do nada assim ele tá olhando diretamente pra gente vários momentos dos criados da casa quando tão olhando pra gente quando é sempre envolvido com coisas visuais sensoriais visual né o flash da câmera aciona um momento lá meio de lucidez é, lucidez assim quando é uma das sequelas da cirurgia mostra que não é um tratamento totalmente eficaz por assim dizer e a tensão toda é construída assim também a partir do momento que a gente tem a reviravolta lá quando a gente fica totalmente claro pra gente pro personagem principal no que ele tá se metendo ali quando ele quis ir pra aquele lugar o que a namorada dele realmente é ela muda pra uma atuação toda meio robotizada assim num olhar completamente frio eu acho que o olhar nesse filme significa muita coisa a cena que a Georgina tá com ele ele vai falar do do carregador né que ela desconectou o celular dele do carregador e ela vai explicar e ele fala que ele não quer ser quieto e tal e ela começa parece que que ela tá lutando contra ela mesma que é a a pessoa a avó dela né que tá dentro dela mas parece que a consciência dela ainda tá lutando e tal e a gente vê parece que cada parte do rosto dela pertence a alguma dessas dessas duas e você vê claramente sabe é uma cena muito forte então tem tem sim esse negócio com os olhares e é um filme com bastante simbolismo assim né o negócio lá do servo que ele atropela tem uma hora que ele entra no carro e ele vê uma máscara de templário né que é a mesma máscara que levaram pra sequestrar o personagem do Lockheed Stanford que é uma cultura da internet agora que tem que é muito relacionada a tipo um bando de otário aí com descendência europeia e quer retomar essa coisa católica de cruzado e tal é um cara que ele também tá muito ligado nas atualidades e ele sabe como colocar isso no filme sabe como criticar muito bem sem ficar pedante né e pra um primeiro trabalho assim de terror né é então o Jordan Peele ele veio de comédia na televisão né e é o primeiro longa dele assim que ele dirige ainda ele escolhe algo que ele não tá que ele não era habituado a trabalhar que é o terror e ele entrega meio que já talvez a principal obra prima da vida dele assim não gosto de duvidar de ninguém mas eu acho difícil ele superar o que ele fez nesse filme ainda mais um roteiro tão inventivo é então superar até as proporções que esse filme conseguiu chegar até onde ele chegou é um filme que todo mundo tinha zero expectativa principalmente no Brasil né porque eu nem sabia quem era o Jordan Peele eu acho que lá eles conheciam ele porque ele era famoso na TV até mas aqui não então eu acho difícil até na questão de expectativa ele superar mas fora isso que é um filme muito bom e eu achei esse filme ele tava tão focado em fazer uma puta história de terror também junto com a crítica que eu não sei se ele vai conseguir refazer isso porque o que eu sinto no nosso é ele já mais focado na metáfora mais focado no subtexto sem desenvolver tanto atenção e tal mesmo tendo uma história infantil uma história legal uma motivação legal sabe mas mesmo assim ele ainda não eu acho que o nós ele tem um ímpeto que é muito de primeiro trabalho não sei explicar sabe e óbvio que é um cara que também tá acostumado com audiovisual que você vê que ele tem um domínio e tal mas que é um trabalho muito redondinho eu acho muito difícil de superar comparando assim com os primeiros trabalhos é meio que aconteceu com Orson Welles com Cidadão Kane meio que fez o filme totalmente redondo perfeito assim sinceramente é um filme que não consigo ver defeitos nele né também tudo no filme funciona e tudo tem seu tempo certo tudo foi feito da maneira certa tudo tá ali porque tinha que estar é então eu acho que eu não duvido dele talvez ele consiga fazer algo tão bom mas eu acho que é um filme tipo muito bom e talvez possa ser o obra prima dele a gente não sabe né tomara que ele faça filmes melhores é que pelo que eu vi do rumo que ele tomou em nós eu fiquei um pouco decepcionado um pouco assim mas eu acho que ele é um cara super competente não que eu ache nós ruim só acho meio mediano eu senti que o Jordan Peele tava experimentando que é um filme totalmente diferente do Coa né eu acho que isso é legal também é um filme que ele fez meio que logo em sequência do Coa né em intervalo assim de dois anos ele meio que quebrou as expectativas de todo mundo né todo mundo tava esperando meio que um não um Coa a dois que não é uma continuação mas meio que um outro Coa e é um filme totalmente diferente sim eu gostei até a metade depois eu acho que ele vai pra um ponto de até a cena do carro que eles acham o carro na rua e o menino se joga eu acho que a partir desse ponto o filme vai se perdendo nessa questão de metáfora sobre texto que o outro filme tinha mas eu ia expor isso de um jeito muito mais tenso esse filme não pra mim ele perde a atenção e tinha a cena que eu me sentia dentro dela mas logo já saia e sei lá eu acho que no outro ele construiu construiu muito melhor ainda mais por ser um tema menor mais focado eu acho que ele conseguiu trabalhar melhor eu entendo o que você fala porque o Coa e o Oz eu assisti junto com a minha família e eles tiveram literalmente os mesmos sentimentos que você teve com o Oz quando ele começou a se jogar muito nessa metáfora e se prender muito a isso no filme eles também se desconectaram um pouco assim o próximo item da lista em quinto lugar eu coloquei o Parasite Parasita do Bong Joon-ho e bom eu coloquei ele aqui nessa posição eu vou falar primeiro algo que eu acho importante mas não necessariamente foi o que fez eu colocar ele aqui na quinta posição mas é algo que eu fiquei até surpreso e achei legal é que ele foi um filme que atingiu um status não só de fama mas de representatividade digamos assim global muitos lugares se identificaram com a história que ele traz a narrativa que ele traz é isso que você falou um status de identificação é uma história global eu acho isso legal mas não é necessariamente isso que fez eu colocar ele aqui um negócio que eu gosto bastante do Bong Joon-ho é que ele também tem pelo menos eu percebi isso eu assisti quatro filmes dele o Snowpiercer Memories of Murder o The Host e o Parasite o único que eu não percebi muito isso que eu vou falar é no Snowpiercer mas no não, até no Snowpiercer eu percebi um pouco com um personagem mas ele cria um personagens assim que de certa forma são meio não sei se cômicos mas eles tem uma certa não apenas personagens mas cenas caricatas também sim, sim eu sinto isso também ele cria mas eu acho que isso vem muito da tradição do cinema asiático esse personagem caricato assim a gente vê principalmente nos quatro filmes que você citou acho que é presente nos quatro personagens que é interpretado pelo pai na família do Parasita esqueci o nome do ator nos quatro filmes ele tem uma abordagem um pouco mais caricata acho que o Parasita é onde ele menos é caricato é Song Kang-ho porque no Expresso da Manhã ele é caricato por se você pegar analisar ele ser sozinho ele sozinho ele não é caricato mas a partir do momento que você pega comparando ele aos outros personagens a unidade do filme ele se torna um pouco caricato porque é um filme o Expresso da Manhã é um filme pesado é um filme violento e tudo e ele é um personagem não é um alívio cômico mas é um personagem leve comparado aos outros sim aí o Parasita eu coloquei nessa posição porque eu acho que a forma que o Bom João Rui ganhou o melhor diretor e o melhor roteiro na premiação ele ganhou tudo pelo amor de Deus eu acho que ele tem um roteiro bem marcante mas eu acho importante não legal eu ia falar legal mas eu acho importante que mesmo tendo um roteiro bem marcante no filme ele não ocupa a visão do diretor até porque o Bom João Rui também ele já dirige filme a Mocotra então é vamos chegar a uns 30 anos logo logo então ele já sabe trabalhar com isso eu acho que ele consegue trabalhar bem eu acho que a partir da primeira cena a gente já consegue entrar na história que ele quer contar ele já consegue mostrar um pouco da realidade daquela família assim que eles vão pra casa eu acho que é tudo muito bem amarrado na história sabe tudo muito bem construído primeiro ele mostra a família aí mostra a forma com que eles veem um jeito de ganhar dinheiro pra poder ter uma condição de vida boa que no caso eles não têm e a partir do momento que eles estão dentro da casa eu acho que ele consegue amarrar e constrói muito bem essa questão do conflito entre classes assim digamos um conflito entre as famílias a única coisa que eu não curti muito sinceramente foi até um negócio que eu falei pro Benjamin no dia que a gente assistiu é a cena final que o menino ele se imagina tirando o pai de lá eu entendo entendo porque ele está ali mas eu acho que é meio desnecessário eu acho que tipo ele estava trilhando um negócio jogou essa cena eu acho que me tirou um pouco do filme essa cena uma palavra que define essa cena é broxante não que o filme perdeu a força pra mim por causa dessa cena porque quando eu penso nele pra mim é uma cena tão esquecível que às vezes eu acho que ela nem existiu é então eu nem lembro tipo direito é então porque é uma cena que sinceramente eu não entendo porque o Bond eu não entendo o fato dela existir mesmo assim pra mim é uma cena bem desconexa com o resto da mensagem do filme e até com o cinema do Bond porque é um final muito sei lá tentando passar um good vibe o ator chega lá com o cabelo de capó perdonado então era meio que ele estava imaginando ele escrevendo uma carta que ele nunca vai conseguir entregar pro pai só que pra mim esse epílogo do filme ficou um pouco gratuito acho que o filme ele conseguia ter se encerrado com o fade out que teve anteriormente eu gosto mas ele desgastou um pouco pra mim no sentido de que a segunda vez que eu fui reassistir depois que ele cresceu tanto algumas coisas me tiraram dele é um filme que eu gosto bastante eu gosto mas eu acho que ele tem alguns problemas depois eu percebi pra mim muitos problemas de ritmo pra mim e a questão da subversão é verdade pra mim é tudo muito pronto você sabe o que vai acontecer basicamente eu acho que perdeu um pouquinho daquele senso mesmo quando você já assistiu o filme muitos filmes ainda ficam com aquele senso de descoberta mas esse ele é muito eu acho que ele não trabalha tão bem essa parte pra mim mesmo eu achando ele muito bom pra mim ele é um ótimo ele foi um filme muito bom a primeira vez que eu assisti depois eu não consegui me conectar tanto a ele pra mim eu acho que o filme eu não digo nem que ele cresceu nem que ele decaiu depois com as revisões que eu fiz eu achei ele três vezes já foram três vezes muito próximas eu achei com o Valese acho que tipo cinco dias depois eu achei com a minha mãe e uns seis dias depois eu achei com a minha namorada não a última vez que eu achei a minha namorada foi um intervalo maior de tempo mas eu senti a mesma coisa acho que nas três vezes que eu assisti ele não decaiu nem aumentou eu percebi coisas que eu não percebi na primeira vez mas eu concordo com você que ele perde o elemento da surpresa quando você vai revisar o filme porque na primeira vez quando você pensa assim é um roteiro historicamente simples não tem nada de inventivo o storytelling dele nos acontecimentos nas reviravoltas são reviravoltas mas a partir do momento que você entende aquela reviravolta o que se sucede é uma coisa lógica no filme não é nada mirabolante então acho que é por isso que ele perde um pouco de força nesses quesitos quando você vai assistir pela segunda vez só que eu acho que isso não me incomoda porque eu consigo perceber outras qualidades acho que na primeira vez a gente parasita é não que a gente fica preso ao roteiro longe disso mas eu acho que a gente fica muito tenso querendo entender o que está acontecendo não querendo adivinhar mas se prenderam muito com a família a um ponto que quando a gente vai revisar a gente percebe outras sutilezas no filme acho que por isso que o Bong foi tão certeiro nesse filme acho que é um dos filmes mais maduros dele onde ele conseguiu juntar tudo o que ele já havia trabalhado e tudo eu não acho que é o melhor filme dele mas pra mim está entre os melhores mas você percebe outra sutileza quando você vai revisar ele principalmente o jeito como ele trabalha as relações espaciais além de um simbolismo meio óbvio óbvio assim meio que virou uma convenção tipo as pessoas com maior riqueza está no alto e aí é sempre descer a escada subir a escada e as pessoas estão no baixo da escada no filme tem algumas cenas disso externas principalmente na cena da chuva quando eles tem que descer uma escadaria super agoniante lá que você não vê o desafio vai acabar pra eles conseguirem chegar na casa pra mostrar essa diferença sempre que mostra um plano geral da rua da casa é uma subida os jornalagens estão subindo tem que subir a escada pra entrar na casa e tudo mas além desse simbolismo o jeito como ele trabalha essa questão de em cima e embaixo dentro da casa da família do parque da família parque é muito interessante a partir do momento que a gente descobre a existência daquele quarto de guerra e muda a partir de ser uma coisa alta e baixa meio que vira um labirinto uma coisa meio escondida parece que a gente sente até uma coisa pelo menos eu senti isso mais na terceira vez que eu vi uma coisa meio que o conto do Minotau da mitologia grega meio que são tipo os reis lá e tal e lá tem meio que um labirinto com um tipo de monstro porque no final do filme ele mata todo mundo é verdade não tinha reparado não então isso ficou na minha cabeça eu não lembrava da onde quando eu achei pela terceira vez isso ficou muito na minha cabeça uma questão de ser tipo reis e um monstro num tipo de labirinto só que eu não lembrava da onde eu fazia a relação aí esses dias eu tava tendo uma aula no cursinho sobre a Grécia e o professor que comprou essa história na hora veio na minha cabeça o parasito era da onde eu não conseguia lembrar que eu tinha feito essa ligação eu acho que pra mim a melhor parte do filme são as atuas todo mundo tá muito bem eu acho que eles atuam muito bem mas eu queria ver mais eles saindo do personagem sabe que eu acho que acontece só no final porque eu acho que eles são muito a família pobre representa aquela coisa do jeitinho da coisa mais maleável e a outra são tipo mais idiotas sabe principalmente a mãe eu queria ver principalmente a família pobre sendo um pouco mais do que isso sabe que eu acho que até poderia ter acontecido no final do menino mas ficou um negócio meio jogado mas mesmo assim as atuações são muito boas a cena é todo o comecinho deles entrando lá na casa e deles enganando principalmente a família pobre atua todos tipo tão atuando de um jeito muito bom eu acho pra mim que esse é o ponto alto do filme eles interpretam meio que mais de um personagem no filme eles mesmos os personagens que eles interpretam que eles fazem a família vai criando meio que uma metalinguagem com o cinema parece meio que ser um filme não é um filme dentro de um filme mas ele cria essa relação principalmente quando tem a cena do menino dirigindo a família e fala não, não, não pai você tá fazendo errado você tem que pegar o sentimento daqui e tudo e a montagem trabalha essa relação atuações dentro de atuações é mas é eu acho que tipo ele continuar sendo um filme ótimo por mais que eu tenha esses problemas com ele só que eu só assisti The Host do Bong só que eu acho um filme bem melhor do que Parasita dos filmes do Bong que eu assisti o que eu prefiro é o Memories of Murder é, eu também na verdade eu não sei eu fico muito eu fico muito no como definir entre três os que eu mais gosto entre Memórias de um Assassino O Hospedeiro e O Expresso da Manhã o meu preferido dos que eu assisti é o Memories of Murder mesmo Parasita e se for pra colocar um terceiro lugar assim eu não sei eu acho que o Snowpiercer e o The Host estão iguais pra mim o Snowpiercer foi um filme pra mim que cresceu muito depois que eu assisti Parasita e aí eu fui rever ele e aí acho que comecei a entender um pouco mais do cinema do Bong porque eu tinha assistido O Expresso da Manhã quando ele lançou mesmo lá em 2003 2014 e na época eu já tinha gostado muito foi um filme que eu assisti sozinho e aí eu fiz todo mundo na minha família ver comigo mais de uma vez assim tanto que é um filme que o pessoal odeia aqui em casa já que a gente entrou nesse assunto vou falar aqui um negócio meio à parte mas que tá dentro também que é do Snowpiercer com essa questão do do oposto que lançou agora o The Plataform que lançou agora o Netflix que sinceramente eu achei muito ruim esse The Plataform é horrível e tipo se for pegar a premissa a temática o Snowpiercer segue a mesma premissa até meio que mais ou menos no modo de realizar acaba sendo semelhante se você assistiu os dois você percebe muita semelhança só que o Snowpiercer é muito bem executado a temática ela é bem trabalhada ela a metáfora do filme assim a metáfora em torno do filme é bem feita você consegue mostrar isso pra quem tá assistindo ele conseguiu mostrar pra quem tá assistindo agora o oposto não eu não curti não em nada assim me agradou muito pra falar a verdade a temática ela é uma temática antiga já eu não sei eu não achei isso no Prigissor mas essa temática de você fazer esse signo do capitalismo como uma pirâmide é muito antiga tem até pintura e tudo então acho que ela tem que ser bem feita porque ela é um negócio que já tá meio que no subconsciente então quando você bate o olho você já entende todo mundo você vê e você já já sente você já compreende o que quer dizer eu acho que algumas principalmente o oposto ele fica nessa premissa que é interessante até usa dela pra fazer uma coisa que é legal que é instigante primeiro momento só que é subdesenvolvido eu acho é primário não sei então também concordo com você não achei Snowpiercer mas esse hype todo de o oposto eu não peguei achei o filme bem ruim eu também achei bem ruim acho que é um filme que vale ser assistido se você vai prestar o vestibular e vai fazer uma redação em cima dele é também verdade ele discute um tema seria legal você meio que pensar como redação e usar ele como texto base mas tirando isso também eu acho que é um filme bem medido eu acho que eu gostei um pouco mais do que vocês mas não posso chegar a dizer que eu gostei do filme eu acho ele extremamente medido porque ele coringa pode andar de mãos dadas sempre que tem oportunidade é bom falar mal o que eu acho pior dele é a direção mesmo eu acho que ele é muito ela só filma o roteiro mesmo sabe não cria nada é muito impessoal é eu sinto muito uma direção de encomenda assim sim sim parece um trabalho de faculdade de verdade tipo ah é tal plano é bom porque é isso e tal já mete né e parece que muitas vezes gente que faz um roteiro com uma premissa interessante não se preocupa em fazer mais nada sabe eu vejo muito isso em cinema e série tem a premissa interessante foda-se desenvolver o roteiro e foda-se dirigir e o resto sabe e geralmente as pessoas compram a premissa né o que eu acho pior ainda próximo item quarta posição eu coloquei o The Last Black Man San Francisco que é do Joe Talbot eu gosto desse filme porque de certa forma ele trabalha com eu acho que é uma característica pelo que o título do outro filme dele que ele fala de questões assim como fala na 13ª emenda dos Estados Unidos etc bem marcantes assim sabe porque aqui ele mostra a questão imobiliária também que tem muito essa questão imobiliária da segregação mesmo do que os Estados Unidos sofreu ele também traz meio que não sei se são muito bem metáforas mas eu acredito que sejam da comunidade que o protagonista e o melhor amigo dele vivem né que a dupla de atores vivem lá que é a metáfora do pastor lá que fica pregando em cima do banquinho o grupo de amigos a questão de ter meio que fica isolado lá aí tem não sei se é um vírus não lembro direito algo assim é um vírus um negócio na água eu acho é eu achei interessante isso e eu acho que o Joe Talbot ele consegue te colocar dentro do que ele quer passar e eu acho que o que ele quer passar por mais que tenha a trama principal que é o a luta do protagonista pra conseguir ter a casa que era do avô dele por mais que seja a trama principal eu acho que ele foca o que ele quer realmente mostrar são as subtramas que tem dentro do filme que é a questão do ator que faz dupla com ele no filme ele chama Montgomery eu acho é o Jonathan Majors isso Jonathan Majors a subtrama dele dele ser meio que esquisitão lá dentro ser visto meio que como esquisitão a subtrama da relação do protagonista com o pai dele a subtrama do grupo de homens lá que fica fora xingando e brigando entre si e eu acho que isso fica aparente no final com aquela apresentação teatral do Montgomery eu acho que é onde fica aparente que é isso que o diretor quer mostrar então eu acho que ele coloca essas subtramas em volta da trama principal que é a luta do protagonista para ter aquela casa no final com essa apresentação teatral ele amarra tudo a essa trama principal que está tendo ele executa muito bem isso na minha opinião porque ele é muito detalhista e sensível quando ele vai falar das coisas e eu acho interessante que é uma temática que não é uma temática racializada mas ele é um diretor branco e ele trouxe querendo uma temática racializada sabe é eu acho que se eu não me engano são roteiristas negros que fizeram eu vi eu vi um negócio assim também eu acho que o próprio ator principal trabalha com ele também ele ajudou no roteiro mas tem roteiristas negros o que eu acho bom desse filme muito bom ele tem um negócio meio de fábula porque os personagens são meio caricatos a fotografia tem uma cena com slow motion que ela faz ela faz um efeito meio que descola eles do fundo e forma uma aura meio uma coisa bem luminosa assim sempre tá formando uns pontinhos de luz uma coisa bem que parece que tá sempre moldurando a cena assim os personagens também a iluminação o jeito que ele filma isso potencializa muito esse drama ainda mais porque a casa também parece casa de são casas em estilo em estilo antigo né naquele bairro que ele está procurando então tudo isso as atuações casam certinho com esse negócio de fazer um negócio mais caricato porque você se importa demais com aqueles personagens porque você sente uma fragilidade muito grande também naquele grupo de amigos por mais que eles sejam durões todos eles tem essa coisa de esconder uma fragilidade e daí quando ele tá em casa com o vô dele parece que eles se abrem e tal e a gente sente e o personagem lá que tá escrevendo o livro e o que tá procurando na casa todos eles têm uma veia artística mais forte e daí parece que eles estão tentando ter um contato com o mundo a partir disso sabe ele com os donos da casa também e o final que ele tem de quando ele refaz na vida dele o que tinha na pintura né e o amigo dele com o teatro então acho que ele tem um arco bem casadinho assim bem amarradinho e pra mim tem um dos finais um dos últimos filmes que eu chorei assistindo foi esse o final é bem triste pra mim mas é um filme muito legal muito tocante assim uma cena que eu acho que mostra bastante essa questão da fragilidade principalmente no grupo lá que você falou pós-morte do Kofi que eles estão passando lá aí ele pergunta ele fica sabendo lá na hora e ele pergunta como que aconteceu etc aí acaba que ele e um dos membros do grupo começa meio que discutir e o grupo sempre tem esse negócio de incentivar o cara partir pra agressão partir pra briga e aí nessa cena eles tem essa discussão aí eles ficam nesse negócio assim aí o grupo incentivando partir pra briga e na hora que ele vai pra cima ele dá um abraço é e também o fato da peça de que o amigo dele escreve também é sobre esse caso né então acho que ele é bem amarrado na questão de é um que você falou da subtrama com o negócio principal de ele é um filme que eu acho que ele acaba sendo um pouco extenso mas ele é bem amarrado bem casadinho assim por mais que em alguns momentos eu acho que ele tem uma eu não gosto muito de alguns momentos com o pai do personagem principal por mais que eu entenda o que é o motor da história a parte principal eu acho que nesse momento ele perde pouco a mão pra mim eu não eu não conecto tanto eu acho que fica mais forte mesmo a questão com os espaços com a casa com o avô lá também mas com com os dois bairros também as diferenças e tudo isso eu acho que é o que fica mais forte e não necessariamente nessa parte que ele tenta tanto fazer a relação dele com o pai que pra mim ficou uma coisa meio jogada eu senti um pouco um pouco diferente de você eu gosto bastante da relação do espaço também mas eu gosto bastante também dessas cenas com o pai e eu acho que você falou um pouco tenso eu acho que eu senti um pouco assim de cansaço assistindo ele mesmo sendo um filme longo necessariamente longo né mas eu fiquei um pouco cansado assim chegou o momento eu não estava vendo a hora do filme acabar porque é um filme muito bom mas assim eu estava sentindo já o tempo passando e eu percebi que não era exatamente essa a premissa do filme eu acho que umas cenas assim acho que eu senti um pouco ele se estendendo demais em alguns momentos na casa é eu acho que tem um pouco disso mas ele não se torna um negócio desagradável também né não não longe disso foi um filme que eu demorei um pouco para entender o que era o filme mesmo assim começou e como você disse ele tem esse tom meio um tom meio fabulejo meio fantástico uma crônica meio fantástica e eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo tipo começa o filme não que seja um filme difícil de entender né mas eu não estava esperando um filme desse tipo porque é um filme produzido pela A24 e tudo e ultimamente A24 vem numa sequência de filmes diferente do que desse filme né remete a um pouco mais o início dos filmes que ela produzia distribuía e aí foi um filme que me pegou um pouco assim no começo uma pessoa não estava grana por aquilo e aí demorei um pouco para entrar mas nada que me atrapalhou depois para aproveitar o filme depois que eu entendi melhor o que estava acontecendo eu gostei demais de tudo concordo com tudo que vocês falaram assim menos essa questão do pai que eu acho que é bem inserida no filme principalmente para ser meio que no mote da trama né faz a trama ir progredindo né não para mim enfraquece um pouco o filme bastante por causa disso porque por seu ponto principal eu acho que deveria ter sido melhor trabalhado entendeu é que eu acho que não é a coisa principal né é a máquina que faz o filme andar mas acho que o principal é o mesmo que vocês falaram a relação dos espaços eu gosto bastante da relação do personagem do pai do que o pai representa e quando ele descobre que é mentira e tal mas eu acho que as cenas em si não são tão legais é um filme muito bonito né é emocionante e é um filme vistoso assim tem ele de uma imagem uma fotografia uma cenografia muito bonito ele toma o tempo dele e vai te explicando a história aos poucos e tal você vai entrando naquele mundo por mais que tenha uns momentos ali que ele seja mais um pouco além eu acho uma cena que eu acho que destaca bem essa questão da cenografia ser bonita e também destaca essa questão que você falou que colabora com a fábula de parecer que ele tem uma moldura em volta que é esse jogo da iluminação é a cena que o Montgomery está dialogando com o dono da imobiliária que vai vender a casa eu acho essa cena bem bonita tem bastante essa coisa dele ser uma coisa fantasiosa assim mas que ao mesmo tempo é forte ele usa a fantasia para potencializar a história e daí ela acaba não se tornando uma coisa intangível uma coisa fictícia porque esse poder que ela dá promote narrativo torna ele mais pesado ainda e quando a gente conecta ele e percebe que está na nossa realidade sim outra coisa que eu queria destacar também é a atuação do Jonathan Majors porque eu achei que a atuação dele foi sensacional eu realmente gostei muito da atuação dele ah sim eu acho que a melhor atuação do filme também é eu acho muito boa muito boa além de eu achar o personagem dele mais legal eu acho que é a melhor atuação ele carrega uma inocência é uma leveza é então e eu gosto do avô também eu gosto muito do outro também mas eu gosto que ele tem uma frontalidade eu gosto da cena que ele está discutindo lá no começo com o pessoal da casa que eles nem estão cuidando direito da casa ele também tem essa coisa sonhadora mas mais sofrida por conta do pai e a gente enxerga nisso o pai dele por ser um cara mais que não está nem aí mais filha da puta assim com ele e o avô do outro muito mais atencioso muito mais cuidadoso a gente vê que os dois tem essa coisa mais inocente essa veia mais artística mas como os dois foram pratos diferentes e eu acho muito interessante essa relação entre os dois também por eles serem eles estarem conectados por alguns pontos mas serem tão diferentes e a gente vê que abre conta de criação e tal mas eles dois se encontrando eles dois como amigos são o pessoal tipo engrandece esse filme eu gostei dele no completo realmente gostei bastante dele próximo item em terceiro lugar aqui eu coloquei o Roma do Alfonso Cuarón que é de 2017 certo? não 2018 é 18 isso coloquei ele aqui na terceira posição na minha lista porque o que eu senti dele não só eu mas eu acho que uma boa parte das pessoas porque muitas pessoas que eu conversei antes de assistir me falaram isso e quando eu assisti eu realmente senti isso é que é como é um filme que é algo que vem da infância do Cuarón um filme meio que não é nostálgico mas ele tá contando algo que ele viveu não necessariamente ele viveu é um filme de memória né? é uma memória é isso eu gostei bastante da questão dele ser um filme meio intimista da forma que ele colocou e eu acho que ele consegue trazer esse intimismo em questão do filme em si na totalidade do filme como por exemplo uma cena que eu coloquei aqui que é uma questão do som na cena é no começo do filme a cena que ela tá lavando roupa lá em cima no telhado da casa eu acho na varanda ali e tá com o menininho o som da água pingando das roupas é muito é bem vivo é um som bem vivo que te coloca nessa ambientação intimista que ele quer trazer a cena também do carro entrando na garagem que é basicamente uma cena meio extensa do carro entrando na garagem e não tem muita coisa diferente é isso sabe? ele erra volta vai e eu acho que ele consegue trabalhar bem isso fora a atuação que eu achei muito boa da Yalitza Parísio que não é uma atuação com porque às vezes eu acho que as pessoas veem atuações com carga emocional carga dramática como sendo boas e acabam desconsiderando um pouco atuações que são mais introvertidas assim que é o caso dela no filme eu acho que ela atua muito bem ela passa o sentimento que a protagonista do filme tem eu acho que a construção também das relações entre a família a questão do pai abandonar a relação deles com a Yalitza Parísio com o personagem da Yalitza Parísio e com a mãe com a mãe como essas relações vão se construindo no comportamento das crianças com a progressão do filme eu acho que ele consegue dar essa ambientação dentro do filme fora esse intimismo ele conseguiu trazer essa questão que é uma questão externa uma questão digamos política que foi a Massagem de Corpus Christi mas sem perder o intimismo você ainda consegue não sentir mas entender o que a protagonista está sentindo naquele momento e não necessariamente no momento em si aí eu gostei isso foi o ponto marcante do filme pra mim e foi isso que eu coloquei fora que eu também acho a fotografia a forma como o preto e branco foi feito eu acho que foi eu gostei eu realmente gostei bastante realmente eu achei muito bonita e eu achei muito bem feita bem executada não é pode ser é que eu acho que o cinema do Cuarão é um cinema que eu gosto bastante é Gravidade é um filme que eu achei uma vez só eu lembro quando eu achei eu odiei ele meio que está tipo apagado da minha memória então tipo não tenho muito o que dizer mas no cinema do Cuarão em si Sua Mãe também Filhos da Estrança são filmes que eu gosto demais assim são entre os meus filmes favoritos e eu vejo que o Cuarão ele tem um apreço muito grande quando ele vai falar sobre o México desde o Sua Mãe também começa a retratar aspectos da juventude mexicana voga naqueles no momento quando ele fez o filme e aí depois ele sai vai para Hollywood e tudo e quando ele volta agora para o México a retratar isso se torna um filme extremamente pessoal a gente vê que ele escreve dirige produz faz a fotografia edita faz tudo que ele podia estava no alcance dele e faz baseado na vida dele também né sim é como o Valécio falou é um filme de memória e o Roma para mim é o filme mais distinto da filmografia dele principalmente no jeito de filmar porque a gente vê principalmente no Filhos da Esperança e Gravidade como ele se utiliza do digital a favor do cinema assim em vez de o cinema a favor do digital não sei se vai ser claro mas é que eu acho que ele faz o que o Niarrito faz de diferente comprando sequências em Birdman tanto em Filhos da Esperança como em Gravidade ele usa a proeza do digital para decupar de um jeito extraordinário os filmes criar novas edições reinventar de certo modo como se filmar com o digital e eu acho que em Roma ele já passou por esse processo e aí eu acho que ele utiliza o digital de uma maneira menos experimentativa e mais consciente consciente maduro do que ele está fazendo acho que talvez pode ficar mais repetido eu ficar falando sobre cineastas maduros mas acho que quando eles partem para um filme onde eles retratam memórias ou pensam sobre si eles alcançam eles retratam um amadurecimento nesses filmes e eu sinto isso em Roma principalmente além da fotografia em preto e branco ele abrindo mão de uma fotografia de preto e branco vistosa porque é um preto e branco digital não um preto e branco clássico e é um preto e branco digital um pouco diferente também como a gente vê no preto e branco do dia depois que a gente comentou no episódio anterior do Rando Fonsor e eu gosto muito desse filme porque todo esse amadurecimento dele é muito consciente no filme no modo dele filmar isso é refletido na maneira que ele conta a história porque é um filme de memória mas além disso é um filme de retrato histórico porque eu não acho que seja um filme sobre conciliação de classe como o pessoal comenta muito o pessoal bate muito forte nessa tecla é um filme que fala sobre classes sociais sobre querer conciliar a visão do patrão sobre a empregada e tudo sim é a visão do patrão sobre a empregada mas eu não acho que ele quer meio que lavar as mãos fazer uma remissão da família dele eu acho que ele é consciente de que ele foi o patrão da personagem da Cléo é a visão do patrão sobre a vida dela mas acho que ele está consciente disso não quer fazer remissão de pecados ele está querendo só retratar mesmo a vida dela e de certa forma fazer uma homenagem mas acho que além disso ele quer fazer um retrato da sociedade e ele faz um retrato da sociedade na visão dele de memórias de algo que ele viu quando ele era muito jovem então ele meio que se baseia em memórias que não são tão claras na mente dele obviamente porque ele era uma criança e de depoimentos que ele teve da empregada que ele mantém contato até hoje e ele homenageia o filme para ela e tudo mais só que eu acho que é um filme sobre a sociedade mexicana em si tanto por ele retratar bem forte essa questão das manifestações estudantis elas são uma parte final do filme elas são um acontecimento que desencadeia a morte do bebê da Cléo se não fosse a manifestação da Cléo a bolsa não teria estourado naquele momento ela teria conseguido chegar no hospital rápido o hospital também não estaria lotado o médico não estaria no desespero assim eu acho que ele é um filme sobre a sociedade mexicana e sobre de certa forma a propriedade pública e privada é um filme sobre que eu sinto muito sobre o espaço acho que por isso que ele utiliza tanto o movimento de câmera panorâmica que o pessoal fala que fica amassante assistir um filme com uma câmera muito estável no seu próprio eixo vai mexendo só no seu eixo é uma câmera de tripé e trevin apenas nada câmera na mão ou coisa do tipo algo que era presente no cinema do Cuarón e a gente vê que ele abre mão só dessa câmera nesse momento desse tipo de câmera só quando ele vai retratar o terror o terror entre aspas a ação das manifestações das consequências dela quando ele remete uma sequência muito parecida a algo que acontece no Filhos da Esperança calhou de o romance ter acontecido depois de Filhos da Esperança mas acho que o plano dessa manifestação em tudo tem um paralelo muito grande entre Filhos da Esperança que acho que era algo que ficava na memória dele acabou sendo repetido antes de Filhos da Esperança só que eu gosto muito do jeito como ele trabalha esses espaços essa câmera em panorâmico tudo fica eu não acho amassante eu acho que ela com o tempo ela começa a ficar tão natural que eu entrei completamente no filme e na visão do Cuarón e entendi a mensagem que ele queria passar que é só um retrato da sociedade e uma discussão de certa forma sobre a propriedade pública e privada e como ele é o patrão ele se assume na posição do patrão enquanto ele filma eu sinto muito que tem um apego ao espaço privado assim pra mim não foi mais principal mas pra mim o que importa no filme é o espaço privado as coisas os bens materiais da família tanto que o Valores comentou da cena do carro uma cena bem extensa eu sinto que essa cena reflete o que o filme é em si ele tá lá mostrando meio que uma coisa trivial você entrando num carro só que é uma família super rica e por algum motivo tem uma garagem extremamente descondizente com o resto da casa a casa com uma sala imensa nos corredores 300 quartos e não cabe um carro direito na garagem é um espaço muito reduzido eu acho que isso é proposital obviamente pra representar a importância do espaço e dos bens do Valores o cuidado que o pai tem com estacionar o carro e tudo eu acho que isso mostra como o bem material no filme é o que importa o Cuarão ele reconhece que como ele tá fazendo um retrato da sociedade mexicana pra mim eu interpreto como um retrato atemporal e passa até um pouco da sociedade mexicana que é um retrato de certa forma global da sociedade então ele tá inserido numa classe mais alta e na classe mais alta assim na visão dele o que importa mais são os bens materiais então isso pra mim é muito bem identificado no filme tanto que o pai vai embora e deixa meio que os livros como meio que prateleira com as coisas deixa só os livros leva um monte de coisa é ele leva a estante e deixa os livros né isso a propriedade intelectual não importa mas a propriedade material onde eu guardo esses livros é o que importa eu acho que então e o carro representa muita coisa no filme a mãe destrói o carro quando ela está extremamente brava com o marido ela destrói o carro mais de uma cena diferente mais de um carro diferente ela faz isso eu acho isso bem interessante eu acho que isso é tão forte no filme que a personagem principal do filme é uma empregada e ela serve ela não é uma empregada babá apesar de ela ter um convívio muito forte com as crianças mas isso é deporente de ela estar sempre na casa morar lá e tudo mas ela é uma empregada porque ela cuida dos materiais da casa da limpeza dos objetos da casa então acho que a escolha personagem principal ser empregada reforça ainda mais esse apreço não seriamente o que o Cuarão tem pelos materiais mas o que o Cuarão quer mostrar no filme quer para fechar esse retrato da sociedade por isso que eu acho um filme muito maravilhoso é um filme que eu gosto bastante para mim foi um dos melhores filmes de 2018 então eu acho que eu indo na contramão questão de conteúdo eu acho que ele é muito o que eu penso muito também é intrínseco a forma do filme porque eu acho que esse filme para mim ele representa o desculpa por ser homem desculpa por ser branco versão classe tem uma cena que a a Cléo ela vai assistir TV junto com eles e a mãe não quer e tal e o menino talvez se apresentaria o Cuarão que é o municipal entre os irmãos e ele fala ah não queria que ela ficasse aqui sei lá isso me soa muito pedante me soa muito tipo ó eu era bonzinho eu estava ali no meio dessa galera mas eu era bonzinho mas eu acho que principalmente ele é isso ele é essa representação nada a ver por mais que eu entenda que talvez se representasse só a sociedade acho que essa visão muito apática ela me favorece ela distancia e o certo é distanciar nesse momento porque meio que nada importa no filme o jeito que ele filma as sequências a sequência do afogamento na praia a sequência que ela aperta o bebê nada importa sabe tudo acontece e meio que dane-se porque tudo é filmado sem impacto tudo é filmado do jeito mais distante possível então eu acho que tem essa visão muito é distante mesmo que não não cria nada não cria nenhum tipo de sensação que você se sente tipo nossa olha o que poderia ter acontecido aqui olha o que aconteceu olha que pesado olha a carga dramática pelo menos pra mim não funciona eu acho que ele filma tudo sem peso e porque ele quer ele quer enfiar nesse documento nessa memória que ele tem que é tão rica e que obviamente ele tinha o que falar ele quer enfiar uma linguagem que parece que tá ali pra ganhar o Oscar basicamente que é um filme feito pra agradar os olhos da alta sociedade da alta classe da classe artística dos festivais e das premiações então eu acho que é por isso que é um filme que não me agrada é um filme que eu não gosto e não é forçando a barra porque realmente quando eu assisti a primeira vez já sem ter lido nada não me agradou eu não me senti conectado com a história e me senti um pouco incomodado mas é isso esse distanciamento dele por conta de eu ter essa interpretação do que pra mim pro filme o que importa são as coisas privadas a propriedade privada não só a propriedade privada enquanto local mas a propriedade privada no geral assim o objeto eu acho que esse distanciamento é muito válido porque acho que a partir do momento em que pra você a partir do momento que no filme o que mais importa são essas coisas pegar filmar de um jeito muito próximo muito pessoal os acontecimentos tiraria a força disso mas eu entendo você falar que é uma direção que tá muito parece que tá voltada a ganhar festivais premiações e tudo só que ao mesmo tempo eu acho que isso virou um modo do pessoal usar como crítica a um tipo de direção sem muito não que vocês estejam fazendo isso mas é que muitas pessoas falam disso em Roma tem que pense melhor sobre a direção do filme vê esse estilo de direção e já mete o pau vai seguindo a onda do que o resto do pessoal falou sem pensar com as próprias palavras eu também enxergo bastante eu não gosto acho que eu falei no último episódio raramente usa a palavra pretencioso também usam muito pra isso mas eu acho que o Oscar Bate é um negócio que é verdade que tá acontecendo a academia ela começou a meio que premiar o mesmo estilo de direção mas aí acho que já tinha ganho um Oscar com gravidade e tudo e também um Oscar Bate também de certa forma sim mas eu acho que até como eu falei é um filme que eu não lembro muito quando eu assisti eu não gostei nada mas pelo que eu lembro do que eu não gostei é porque eu achei muito experimentado muito diferente do que eu estava acostumado a assistir então e pelos textos que eu estava lendo esses dias tanto de pessoas que gostam e não gostam de gravidade tem isso acho que não foi um filme Oscar Bate do Cuarón acho que foi um filme ele tentando coisas mesmo assim que por usar Sandra Bullock e o George Cullen não é Oscar Bate na minha visão principalmente não é mas é esse jeito de filmar pra demonstrar que sabe fazer algo fazer algo difícil não por ser inventível mas por demonstrar que pensou em fazer algo difícil e tem o dinheiro pra executar porque tipo foda-se você pensar em fazer um plano sequência explodindo a batalha do cu do alienígena e olha como eu filmei isso que impressionante foda-se você tem dinheiro pra fazer qualquer um faz é ter a ideia e sei lá mas eu acho que esse distanciamento ele tem na hora de filmar que pra mim a causa principal é pra ser é porque é pra ser um filme de encher os olhos e não encher os olhos de um público mais comum e sim de um público mais de festival e tal ele não encaixa ele fica frio ele fica distante da realidade que ele tá documentando e assistindo o filme o impacto que isso causa pra mim é completamente negativo ele cria um espaço ali onde nada importa onde tudo é é de brincadeirinha assim como a pessoa sabe que as coisas acontecem e não tem peso parece porque tipo que nem a cena que ela perde o filho ela perde o filho mas não conseguiu sentir aquilo não conseguiu sentir dentro daquele lugar logo depois eles estão na praia e daí ele usa aquilo de clímax então não ter consequência no filme eu concordo só que eu acho que não é um defeito sabe na minha visão não se torna um defeito porque eu acho que por como não ter consequência isso reforça a vida no filme em si não tem importância tanto do da Cléo do bebê da Cléo quanto da própria família né da família que seria a família do Cuarão é que pra mim realmente assim o que importa no filme são as coisas materiais e tanto que aí tipo eu acho um erro também o clima ser construído nessa cena que aí pra mim acho que distor completamente do resto do combo filme eu acho essa cena impactante de certo modo mas eu acho que ela distor do filme é uma cena que eu não gosto tanto qual? essa é da praia ah sim então o que eu acho pior que essa cena representa é nossa Cléo acabou de perder o bebê mas vamos usar de clímax vamos usar de parte interessante quando minha irmã quase morreu afogada na praia e daí a gente se abraçou no final e tipo nossa sei lá eu acho um pouco idiota isso sabe então ele tenta usar esse filme esse momento como clímax só que eu penso que o filme não tem um clímax eu acho que o filme ele vai ele não tem pontos onde ele vai sabe de A pra B acho que ele é uma linha reta assim porque era a intenção dele meio que retratar a sociedade mas eu entendo o que você falou mas é que a minha visão é extremamente diferente da sua não entendo o que você quis falar não não? eu tô brincando não eu entendi mas é que eu não consegui enxergar isso de ser só um retrato são visões extremamente diferentes da minha e a sua porque pra você são defeitos e tudo pra mim são as qualidades são de acordo com a interpretação que eu tive diferente tipo eu entendo do seu lado não concordo eu entendo o que você vê mas eu não enxergo isso também a gente se odeia não não tô zoando eu sei lá a primeira vez que eu assisti eu senti um pouco uma direção muito vistosa tipo olha eu sei fazer filme de arte mas agora quando eu revi o filme pra mim acho que a direção passou até eu não senti ela assim porque geralmente esses filmes olha eu sei dirigir filme de arte olha como eu sei fazer um plano de sequência ou palhaçapão esse trevin meio que você sente sempre a direção você sempre sente aquele plano da equipagem meio que é uma coisa ruim mas quando eu revi o filme eu não senti isso tanto que eu nem concordo muito com o Oscar de direção do Coalho eu acho a direção dele fenomenal mas eu daria pra outra pessoa naquele ano eu não senti eu senti bastante porque eu não vejo muito nada na questão do trevin eu não acho que articula nada ali eu vejo algumas cenas que o uso dele é interessante mas eu acho que na maioria das vezes ele tá mais ali fetiche porque tem umas cenas que eu uso dele que é muito legal quando ela desembarca naquele lugar ele mostra tudo faz uns paralelos com outra parte da cidade aquelas no campo de futebol também mas dentro da casa por exemplo o Trevlin eu acho que seria muito mais interessante explorar o lugar às vezes mais ou se você quiser com vários planos parados naquele lugar ou articular o Trevlin de um outro jeito mostrar mais coisas dentro da casa criar mais coisas dentro da casa porque tinha mais de homem treinado não tinha? sim isso podia gerar mais coisas dentro da casa pra trabalhar o Trevlin de um jeito mais interessante mais inventivo eu acho que tem momentos que ele faz essa troca de localidade de funções de empregada tipo vou lá entregar o café não eu entrego lá e aí o Trevlin acompanhando a empregada dá umas trocadas sim tem mas é isso que eu dizei que usar toda hora seria interessante explorar isso mais e melhor ou não usar toda hora passando pro próximo item agora em segundo lugar a segunda posição eu coloquei homem-aranha no aranha-verso mas como já foi falado na lista do Benjamin eu vou fazer uma menção aqui no segundo lugar e eu não sei se esse filme vocês dois assistiram eu acho que não que é Os Miseráveis mas não Os Miseráveis ou Musical Os Miseráveis que saiu ano passado com direção do Eladja Eladjalai algo assim filme que dividiu o prêmio do júri junto com o Bacurau né isso eu sei que eu é mas não assisti ela também não conseguiu assistir não eu sei que ele fez primeiro um curta né e anos depois ele conseguiu o financiamento tudo e fez esse longo e eu coloquei ele aqui como menção porque eu realmente gostei muito desse filme se eu pudesse se a lista tivesse feito a tempo de eu ter assistido ele eu colocaria ele na lista mas como não deu eu colocaria aqui como menção já que o Merenia já foi falado e eu acho que ele em si é um retrato da França atualmente tanto em divisão quanto a questão política que a França representa sabe dessa questão das manifestações de queimar essas coisas eu acho que esse filme representa muito bem isso e a construção dos personagens eu acho muito interessante porque eles não chegam a ser metáforas eles são personificações de coisas que tem por exemplo tem um policial que ele é a personificação da violência policial em si tem um um dos outros são três policiais na real que a gente acompanha o outro policial é uma personificação da pessoa que vivia no ambiente que é digamos um ambiente violento que é um ambiente em que se passa o filme e ele vê o policial pra tentar fugir disso e a gente vê ele demonstra aquela pessoa que foge e começa meio que reproduzir o que era reproduzido em cima dele entende? sim sim tem essa aí também tem a personificação do que seria do que representa a bandidagem no lugar tráfico tudo mais tem um personagem lá que ele representa isso também tem um personagem que ele é a personificação do que seria uma certa sabedoria uma pessoa que é respeitada ali no meio que é um ex ele era o mais barra pesada e ele foi preso e se tornou muçulmano que é uma temática também muito presente no filme porque é uma comunidade que porta descendentes de partes da África majoritariamente como mostra no filme da Nigéria e a questão da religião do islamismo os muçulmanos que tem lá também nessa área juntos e é uma essa questão dessa mesclagem de etnias também está muito presente no filme porque também tem um grupo de ciganos que veio da cidade e é a partir também desse grupo de ciganos que se desenvolve o clímax principal que desenvolve esse clímax principal e que depois ele meio que sofre uma quebra porque ele termina e a cena final é um resultado é um resultado desse clímax que é por um garoto que eu acho que esse menino é o que representa é a personificação do que seria a França atual politicamente é esse menino eu achei realmente um filme muito bom fora que também em questão de visual ele demonstra bastante dessa França atual dessa coisa do vou falar assim da cultura do grime do air max com roupa da Nike corta vento ele representa muito bem isso então eu acho que o contexto político dessa questão dele ser um filme que representa a França assim como o Benjamin falou que é um filme que o Roma é um filme que representa o México é o que eu senti com os miseráveis é o que eu senti assistindo os miseráveis por isso que eu coloquei ele aqui eu acho ele muito bem trabalhado nisso acho que o Ladilai consegue fazer você reparar no que ele quer mostrar tanto que tem uma frase no final que meio que remete a essa questão política é que eu esqueci a frase mas ela remete a essa questão política de certa forma ele aborda também em questão da personificação desse homem que seria um sábio aborda também como é imatura e despreparada a repressão que o Estado por meio da polícia no caso aqui do filme faz em cima principalmente dos mais jovens e como eles são despreparados para poder exercer aquilo de maneira que seria uma maneira não corrupta uma maneira mais correta digamos assim por mais que a repressão em si já seja algo ruim uma maneira despreparada que não traz segurança e está lá realmente para afetar e mostra bastante da corrupção policial nesse filme também da relação que os policiais tem com a bandidagem daquele lugar e que nenhum dos dois oferece segurança realmente para aquele lugar os dois trazem violência lá para dentro e colaboram para tornar aquele ambiente mais violento então eu achei eu acho realmente um relato muito bom eu realmente achei muito bom por isso que eu coloquei ele como menção aqui vocês já assistiram o Arrhen? que é assim que fala qual? o Arrhen um dos primeiros filmes que o Vincent Casel atua o Arrhen o Arrhen não vi não pelo que você estava explicando aí um filme que veio na minha cabeça quando você falava foi esse é um filme francês também se não me engano de 95 ou 96 que retrata um pouco disso dessa juventude francesa eu não conheço esse filme não eu vou procurar depois agora na primeira posição eu coloquei o filme para mim também o meu preferido de todos que é o The Florida Project do Sean Baker esse filme dentro da cinematografia do Sean Baker dos que eu assisti eu cheguei a assistir Tangerine como eu coloquei dimensão honrosa eu assisti o Starlet dele também assisti o Snowbird que é um curta e assisti o The Florida Project de todos que eu assisti eu acho que o The Florida Project é o filme mais vou falar igual o Benji agora mas é o filme mais maduro dele dos que eu assisti porque dentro dos filmes que eu assisti eu acho que o The Florida Project eu acho que eu acredito que na cinematografia dele seja o diferencial é um pouco é meio diferente tem querendo ou não é o Sean Baker ainda tem a a linguagem dele estética dele mas é é diferente é mais maduro esse filme coloquei ele aqui na primeira posição porque repetindo o que eu falei no Tangerine sobre o que eu gosto do Sean Baker dessa questão dele colocar pontos que a gente não conhece principalmente aqui dos Estados Unidos mas histórias que a gente não conhece porque são histórias de pessoas que realmente não tem uma voz assim não só falando em questão digamos política ou de representatividade mas pessoas que realmente não tem voz porque ocupam um lugar na sociedade que além de ser mal visto por quem conhece a maioria das pessoas não conhece a situação das pessoas e ele utiliza disso para incrementar dentro desse mundo que ele cria que é o mundo mais cômico dos personagens mais cômicos etc mas eu não vejo muito dessa questão cômica no The Florida Project por mais que as características dos personagens sejam marcantes principalmente da mãe e da protagonista eu acho que o trabalho de direção dele aqui com as crianças é muito bom dá para perceber essa ligação principalmente com a The Brooklyn Prince que é a atriz que faz ela faz a Moon e eu acho que o trabalho dele ao dirigir as crianças é muito bom e algo que eu gostei do filme é como o filme é construído para passar a visão inocente da criança então ele tem essa questão da inocência da ingenuidade da criança porém com a seriedade digamos assim do que acontece da vida real digamos da vida real do que os adultos fazem no filme porém ele consegue passar essa visão inocente da criança e mais humanizada ao ponto de que a mãe da Moon apesar dela ser aquele personagem que você olha e você fala nossa que mãe horrível ela faz tal coisa tal coisa ela é um personagem complexo que conforme você assiste o filme você também vai você vai entendendo a complexidade dela e vai entrando em conflito com o que você pensa dela porque ela parece ser uma mãe horrível só que aí você também começa a entender que o que ela faz é em benefício da filha dela ela tenta trazer o melhor para a filha dela que no caso é a Moon e isso não acontece só com ela acontece com todos os personagens com ela com o personagem do William Dafoe que na minha opinião é dos filmes que eu já vi dele é a melhor atuação dele que eu já vi na minha opinião polêmico é uma atuação diferencial do que eu vi não vi todos os filmes que ele atuou mas é uma atuação diferencial dele e eu considero melhor atuação e o personagem dele também é o gerente do hotel que acaba assumindo um lugar de pai não necessariamente apenas das crianças mas ele cuida da vida das pessoas que estão naquele ou que vivem naquele hotel e que por mais que o filme gire em torno da narrativa da Moon com a mãe dela eu acredito que a questão desses hotéis dessas famílias também se torna um personagem de certa forma porque você vê o movimento constante das pessoas lá vai me dizer que você gosta mais da atuação do William Dafoe do que como o Dende Verde e o Mano Areia aí é complicado mas eu prefiro eu acho a atuação dele nesse filme melhor um bagulho que falaram da atuação dele que eu achei eu não tinha reparado o Arthur Torres fez um vídeo eu fui ver e daí nos comentários tinha um cara que falou e é verdade tem aquela cena que parece uma cena mais de brincadeira mas é uma cena quando você vai ver é uma cena bem bonita tipo meio que se entediza esse negócio desse cuidado dessa proteção que ele tem e é um negócio meio de não é fábula é meio fantasioso assim que tem o tom do filme o Willem Dafoe sabe fazer isso muito bem não só nesse filme ele é um ator muito completo sim mas em vários filmes ele faz isso e tipo essa cena foi uma boa junção de atuação do Willem Dafoe com direção do do Sean Baker acho que é uma cena bem bonita só depois eu fui perceber e fui reassistir ela e vi que realmente foi uma cena muito legal muito interessante assim dentro desse filme qual é a cena mesmo? que ele expulsa os flamingos assim só que ele não expulsa que estão na na frente do hotel só que ele sai ele sai conversando com eles fica aqui não sei o que e daí eu li isso e na hora me veio um negócio assim tipo mostra aqui a força da atuação do Willem Dafoe com a junção de ideia de roteiro e de como filma o Sean Baker porque pra mim sem ser dessa cena na maioria ele filma de um jeito que é como eu enxergo aquele lugar é tudo muito descartável tudo muito plástico tudo muito tudo reciclado tipo roupa usada já que eles estão usando brinquedo usado até o que não é e até o espaço que eles vão pra brincar é um córrego todo fodido lá ou aquela casa não é uma casa como é o nome? são quartos de hotéis é mas tudo quebrado lá que é aquele lugar que eles botam é tipo um condomínio abandonado né as coisas de reinventar com a imaginação da criança esse lugar que é um lugar que ele é o subproduto de uma região rica é pobre sim mas não é aquele jeito de formar pobreza tipo a miséria é aquele jeito descartável o negócio é como se fosse plástico vagabundo sabe uma coisa que representa muito bem sabe sim tanto que eles vivem num hotel né que teoricamente é um lugar pra se ficar só de passagem também é tipo uma casa teoricamente descartável né é eu acho que também fica bastante nítido essa questão descartável na cena que o o amiguinho deles lá que eu esqueci o nome vai se mudar com o pai o pai dele tira uma parcela dos brinquedos dele que não daria pra levar e distribui entre as crianças é sim e principalmente nas cores né que é tudo muito tudo tem essa cor que lembra a Disney remete né tipo cores bem bem fortes e tal cor de fantasia né lembra aquela animação da Disney é verdade como se fosse essa Disney deglutida assim tipo mastigada assim e o o que sobrou sabe o que resta que é um negócio que realmente ninguém pensa e que é muito novo tipo eu nunca tinha parado pra pensar na periferia de Orlando tanto que o próprio hotel que eles moram lá é Magic Kingdom o nome isso aparece na cena que o casal brasileiro chega lá e ele fala que ele fez uma reserva no Magic Kingdom aí ele chega lá e o nome do hotel é Magic Kingdom também essa cena é engraçada né ainda mais pra gente né que é brasileiro praticamente metade da população aí tá disso aí ele chega lá os brasileiros todos fazendo merda né mas mostra essa coisa desse fascínio assim que a Disney tem que é um país de terceiro mundo o Brasil esse fascínio que cria e logo que ela cai lá naquele lugar ela já fala que nossa o que é isso é uma favela e tipo é um hotel que é bonitinho até não é uma favela é então ela tá tranquila tá ficando é só que eu acho muito legal esse jeito de filmar pra mim é novo assim esse jeito de filmar essa coisa é um jeito inventivo novo e que não cai na mesmice de filmar a pobreza tipo não é uma coisa você sente o peso daquilo mas é daquela realidade você sente que é aquela realidade tipo isso só se aplica a esse lugar porque esse lugar tem essas características muito específicas e eu acho que ele capta muito bem essa essência e coloca na tela de um jeito que eu acho muito bom ele usar as crianças meio que como as contadoras do filme a gente vê o filme tem todo esse tom além dessas coisas bem descartáveis recicláveis remeter a uma Disney só que não exatamente a Disney é visto no lugar inocente das crianças as crianças meio que perderam um pouco da infância em certos aspectos uma infância tradicional por conta da pobreza do local dos problemas que elas enfrentam mas elas não deixam de perder a infância na parte mágica assim reinventada ressignificação aos bens materiais um córrego virar uma coisa mágica né é eles reinventam o lugar uma cena que eu acho muito legal e que mostra bastante essa magia que tem na visão deles é quando chega a Jessie que é a menininha nova a Ruivinha lá e eles estão apresentando o lugar pra ela eu acho que demonstra bastante isso como eles reinventam o lugar como eles não perdem a magia na visão e eu acho muito legal essa cena pra mim uma das cenas é quando eles saem lá e eles vão pra pegar o sorvete que eles ficam pedindo dinheiro né e ele filma de longe assim com uma grande angular ele passa lá pros lugares da Disney e tal não são lugares da Disney né são lugares de lojinhas e tal e é tudo muito grande e daí mostra a diferença da criança como ela é pequena e como ela tá vulnerável ele mostra isso várias vezes também quando faz a relação quando ele filma nos planos gerais do hotel e eles correndo nos corredores como eles estão inferiores àquela situação mostra essa fragilidade dele de um jeito muito forte eu sei que tem uma cena que eu acho que é escancarada essa questão da fragilidade sabe é algo mais exposto assim que é quando eles estão brincando nas mesas etc e fica um velho lá sondando tanto que é onde mostra também essa parte do o Ian Dafoe como protetor como protetor das crianças que ele mete uma pavora no velho né sim que o velho era mó abusadorzão tava lá de olho nas crianças então é eu acho que é muito forte sim mas o meu problema com esse filme é que eu acho que o roteiro dele é bem aberto assim ele tenta muita coisa e muita coisa acontece só que nada de muito relevante só que tudo é interessante assim num certo nível só que como ele tenta muita coisa ele mostra muita coisa ele divaga bastante eu acho que acaba muita coisa acaba ficando de fora acaba sobrando e não tendo importância devida depois pra trama isso acaba tirando um pouco você se viu o tempo passar mais e tal e o final que pra mim não fechou nada aquele pé eu acho que ele vem com o celular né e eu acho que pra mim esses dois pontos é um filme que nem precisava ter um final aberto acho que só se ela se despedisse mas pra mim essas duas coisas assim eu não acho que eu acho que esse ponto do roteiro se vê o tempo passar tanto e sentir mais porque ele mostra muita coisa porque é um ambiente muito amplo e ele quer mostrar essa amplitude de acontecimentos também mas eu acho que tem muita coisa que acaba ficando pra trás e muita coisa que realmente só não importa e eu acho que podia ter um polimento maior pra criar uma narrativa mais concisa e talvez até um arco de personagem mais legal porque tem uma relação eu acho que não é tão bem explorada entre as mães que poderia ser melhor explorada entre aquela moça que era mais protetora da amiga nova que mora em outro lugar que eu acho que acaba sobrando e dá espaço pra coisas que não são tão interessantes entrar na nativa e coisas que não ajudam em muito quando se vê ou repensa nisso depois que o filme acaba mas pra mim o principal problema acabou sendo o final também porque me tirou muito é então a primeira vez que eu assisti o final ele também me tirou bastante eu fiquei eu assisti esse filme duas vezes a primeira vez que eu assisti também no final eu fiquei meio emitindo um pouco do filme realmente eu acho que não precisava ter o final assim igual você falou mas depois na segunda vez que eu assisti não que eu acho comecei a achar que precisava mas eu entendi melhor e eu acho que eu compreendi o porquê dele ter feito um final assim sabe que eu acho que passa a todo momento a gente acompanha aquelas crianças reinventando o lugar de forma mágica mas querendo ou não a gente acompanha elas em volta de um elas estão no hotel que querendo ou não recebe turistas que vão ver essa questão da Disney esse fascínio que tem pela Disney e essas crianças estão perto do lugar mas mostra que elas nunca foram lá e que elas são crianças querendo ou não o que é meio que vendido assim a imagem da Disney é um atrativo de crianças então eu acho que no final dela ter pego e batido lá na porta da amiguinha dela pra realizar o sonho dela não sei o que e elas terem corrido até a Disney eu acho que foi mais pra poder dar o sentido pro resto do filme sabe não necessariamente pra concluir eu acho que pra acrescentar no sentido do filme eu concordo mais com o Valério eu vi esse filme uma vez só e o final não me tirou do filme apesar de ser bem claro que ele tá filmando de outro jeito como eu falei anteriormente isso é mentiro o jeito como ele filma com o celular me tira muito de Tangerine acho que esse final do projeto não me tirou do filme eu gostei do que ele escolheu pra mim fez sentido com o caminho que ele tava trilhando eu vi a entrevista também com o diretor de fotografia ele fez uma entrevista a única entrevista que eu achei na real que era uma entrevista à distância assim o jornalista eles fizeram uma chamada e ele perguntou sobre como a fotografia trabalhou no filme e o diretor de fotografia falou que eles só aproveitaram das cores do lugar mesmo da flor em si porque a flor em si tem essa questão colorida o lugar lá que eles estavam tem essa questão colorida sabe esse negócio meio mágico e eles só se aproveitaram disso e fizeram uso dessas cores pra mostrar a visão inocente da criança perante essas cores essa questão mágica só que também a forma como eles colocaram as cores demonstra a seriedade a visão adulta do desencanto da realidade sabe ele disse que eles utilizaram eles utilizaram disso apenas pra poder trabalhar em cima disso eu achei interessante isso eu achei bem legal porque eles denotaram dois sentidos diferentes pra mesma coisa digamos assim eu achei o trabalho disso bacana também a gente vê relembrando o que a gente tinha falado do Tangerine que é uma característica do Sean Baker pra ele retratar com mais fidelidade sua localidade Tangerine fala de Los Angeles e aqui ele já parte pra Flórida e aí os dois sentidos ele trabalha com não atores todo mundo ali tirando William Dafoe a que faz a moon e a atriz também ah não sim mas os papéis dela que a gente vê no cinema que aconteceu foram depois do projeto Flórida ela era uma atriz mais local de teatro tirando isso que querendo ou não pesava um pouco William Dafoe e a menina já terem uma certa experiência William Dafoe principalmente eu acho e ele trabalha com não atores você vê ali a maioria não atuou em outro filme e se atuou só foram filmes posteriores ao projeto Flórida e isso entrega deixa uma veracidade no filme eu acho que deixa a realidade do filme palpável não tira o mesmo o filme com esse tom fabuloso fantástico meio mágico ele é extremamente real também a gente sente o que acontece a gente consegue imaginar aquilo no lado da real percebe essa entrega veracidade eu acho que um exemplo bem marcante assim que demonstra essa dualidade entre a visão do adulto e a visão da criança são nas cenas em que a mãe da Moon começa a se prostituir pra poder ganhar dinheiro e enquanto ela faz o programa né ela deixa a Moon tomando banho com um som de música alto e tem aquela cena que o cara entra no banheiro e a Moon vê aí depois você quando o cara volta pra ir atrás das piceiras que a mãe da Moon roubou dele você percebe que a Moon ela fala pro William da Full que ele veio só fazer xixi e a gente sabe o que tava acontecendo e não é isso então eu acho que a cena que fica mais marcante essa dualidade entre a inocência e a ingenuidade da criança com o que é a realidade realmente que não é essa coisa tão mágica assim mas que na visão da criança que é inocente e gênua é algo fantasioso e aí isso reforça essa cena também reforça ainda mais a figura meio paterna do William da Full de um protetor ele ser um zelador além do hotel um zelador das crianças preservando a inocência delas a vida delas a infância delas algo interessante também como acabou sendo meu filme favorito fui bastante atrás de entrevista do roteirista do diretor de fotografia e o roteirista que no caso é o Sean Baker mas tem o outro roteirista que esqueci o nome dele eles não trabalharam juntos só nesse filme já trabalharam em outros eu acho que no Tangerine mesmo ele é roteirista também deu uma entrevista e falou que antes de realizar o filme eles tinham a ideia já fizeram roteiro e tal mas antes de realizar o filme pra juntar material pro roteiro eles entrevistaram gerentes de hotéis que passam pela mesma situação de lá essa questão de proteger de defender é um a maioria dos relatos dos desses gerentes que eles falam que eles acabam assumindo essa posição de pai eu achei interessante isso né porque nessa questão que ele traz da veracidade além de terem atores que não participaram tipo a menininha ruiva que tipo ele encontrou no mercado achou o perfil dela interessante e pegou o contato da mãe pra poder chamar ela pra atuar o outro menino que eu não sei onde ele achou porque não chegaram a comentar mas o menino também foi a primeira atuação dele a mãe da menina que é era um influencer do Instagram que ele achou e chamou pra fazer o filme então eu acho que também essa questão dele ter o contato com as pessoas que realmente estão passando a história que ele quer contar colabora demais com essa veracidade que ele quer trazer tá então a lista do Valésia ficou com dimensão honrosa o Mid Nights o Bacurau o Humano o Fleabag e os Miseráveis em décimo ficou o Guashuma o Gone Girl que a gente tinha falado no último décima terceira emenda o Kent James que a gente tinha falado no último também o Korra o Parasita o Black Man San Francisco Roma o Homem-Aranha que a gente falou no último e aí agora primeiro o Projeto Flórida é isso e até o próximo que eu vou falar a minha lista e depois a gente vai vendo um abraço todo mundo que tá ouvindo aí